e divulgação da nossa agenda. E a nossa ideia é exatamente trazer aqui as pessoas que são experts no tema e gestores importantíssimos das políticas públicas nacionais e internacionais para nós refletirmos exatamente onde estamos em termos de prevenção combinada ao HIV AIDS e para onde vamos. Mas acho que mais do que para onde vamos, a pergunta que queria colocar para todos e todas aqui nesse primeiro painel é para onde queremos ir, na verdade. Acho que é talvez mais realista nos perguntarmos o que queremos e como queremos continuar implementando essas políticas de prevenção combinada. eu vou, eu não consigo ver aqui do celular se o Arley já entrou. E eu queria pedir delicadamente, tanto para as outras pessoas que estão convidadas aqui para o nosso painel, eu queria fazer uma inversão nessa programação dessa primeira parte da mesa, porque tanto o Arley quanto o Beto de Jesus, eles vão ter logo em seguida, eu acho que vocês sabem que nesse momento também está acontecendo o Vivendo, e eles estarão logo em seguida que entrar numa outra mesa do Vivendo. Então, eu queria fazer uma inversão dessa programação aqui na parte da manhã. Então, nós vamos ter uma programação muito interessante durante esse nosso seminário Prevenção Combinada, e nós vamos ter a participação do DCCI, nós vamos ter a participação da UNAIDS, nós vamos ter a participação do Fundo Positivo e da AHF, vamos ter a participação do Alexandre Grangeiro, que é um querido que, nesse momento, sem nos falar, e já nos encontramos ontem numa live, e hoje de novo, que foi o Alexandre aqui, que já foi diretor do Departamento de AIDS, mas é um pesquisador de excelência e um pensador de políticas públicas de excelência aqui, do ponto de vista das políticas de HIV e AIDS do Brasil, nós vamos ter representantes do MNCP, nós vamos ter representantes da RNP, e vamos ter representantes das mulheres vivendo também com HIV e AIDS, vai ser um evento muito interessante, então, eu quero desejar as boas-vindas a todas e todos vocês, lembrando que um dos focos centrais dessa nossa conversa é a questão das desigualdades, a UNAIDS acabou de lançar um relatório que coloca no centro dos nossos desafios para a superação do HIV e AIDS, a superação também das desigualdades, nós temos um desafio também particular no Brasil, que é voltarmos a nos pautar nas políticas públicas, com base nas evidências das quais nos afastamos um pouco, não particularmente do Departamento Nacional de HIV e AIDS, mas falo de maneira geral das políticas públicas, e eu acho que vai ser um momento muito interessante para nós pensarmos esse estado da arte e para onde vamos. Antes de passar para o Arley, então, eu queria reorganizar essa programação dessa mesa da manhã, antes de passarmos para o Arley e depois para o Beto de Jesus, depois para o Gil Casimiro, que vai estar representando o DCCI, e a gente fechar com a doutora Cláudia, que eu acho que tem muitas coisas a nos falar, considerando esse último relatório da UNAIDS, eu queria pedir para a Júlia Galvão, nossa jornalista que está aqui, apresentar rapidinho uma das campanhas de prevenção, uma das campanhas da GESUS, que fala de um tema que é muito interessante para o nosso debate de hoje. Por favor, Júlia, pode soltar a campanha. Falei um momentinho aqui, que os deuses da tecnologia não estão nos ajudando hoje, não. Meu computador deu uma mini travada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos... As vezes não adianta muito lutar contra eles e elas. Então, eu vou passar a palavra para o Arley. O Arley Domingues é um... Nascimento é um grande parceiro das GESUS, do movimento social como um todo. Acho que, na verdade, os nossos panelistas e as nossas panelistas hoje deveriam dispensar apresentações. Mas eu vou apresentar a si mesmo. Então, o Arley foi um dos grandes idealizadores, grandes propulsores do movimento AIDS no Brasil. Ele é um dos fundadores... O fundador do Gapa Bahia é uma das pessoas que mais fortaleceu esse movimento. E nos últimos anos, como vocês sabem, o Arley, de uma maneira muito inovativa, passou a dirigir e coordenar um fundo que pensa especificamente nas questões do HIV AIDS e que tem ajudado a mobilizar recursos nesse momento que é tão desafiador da pandemia de AIDS, onde menos recursos chegam para as organizações da sociedade civil. O Arley teve essa ideia de criar um fundo, que é o Fundo Positivo, que financia, viabiliza, tira do papel sonhos, ideias e projetos que nós colocamos em prática, porque contamos também com a ajuda desse parceiro que é tão importante. Então, bem-vindo, Arley. Espero que você esteja bem e está contigo. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite a Gestos. Grande, realmente, parceira do Fundo Positivo. Que mesa potente é essa? com convidados e convidadas tão ilustres do Movimento de AIDS de HIV do Brasil. Fico muito feliz em fechar a primeira semana do Dezembro Vermelho, vendo companheiros e companheiras aí de décadas do movimento. Então, quando eu tive semana... Tive até com o Alexandre Grageiro, também um grande parceiro do Fundo, ele esteve no nosso encontro nacional de projetos apoiados do Fundo Positivo, que aconteceu há duas semanas atrás em São Paulo. E foi um momento muito forte para trabalhar o que vem, um diagnóstico de como anda questões estruturais da política de AIDS no Brasil. E, sem dúvida, o eixo da prevenção foi fortemente trabalhado junto com essas organizações de campo. E a gente se deu conta de que... de alguma... em alguma medida a determinada no Brasil ainda tem muito o que se fazer. Ela ainda está muito restrita a determinados grupos privilegiados, especialmente de homens brancos, gays, cis. Homens brancos, gays. A gente precisa... foi muito fortemente falado pelas organizações ali presentes que é importante que as ferramentas de prevenção combinada cheguem às populações mais vulneráveis, com recorte de classe e raça. Percebemos a invisibilidade da prevenção combinada para populações de pessoas trans e travestis, especialmente nesses últimos anos profissionais do sexo, pessoas em situação de privação de liberdade, foram públicos que foram de alguma forma negligenciados dessa política de prevenção no país. A gente tentar buscar determinados adjetivos do que foi a política de prevenção nesses últimos anos, quando a gente não tem campanhas de massa no país, quando a gente viu campanhas de massa, essas organizações que eu agradeço a ler a forma tocante que ela apresentou o Fundo Positivo, mas realmente essas organizações que fazem parte da rede de apoiação do Fundo Positivo são organizações comunitárias de base que estão na comunidade, levando a informação de prevenção combinada. Mas, em alguma medida, houve uma perda da relação dialógica com a gestão pública nas três esferas, sem dúvida. Mas, eu quero aproveitar dessa minha fala e dizer que esses desafios, não gostaria de nomear essas palavras que a gente escuta, retrocessos, seria de uma gravidade muito maior se a gente, e aqui eu faço uma pequena pequena pedaço da minha fala para homenagear essas pessoas que tiveram à frente do departamento nesses últimos quatro anos, aqui na pessoa do Gil, doutor Gerson, porque, se não tivesse essas pessoas nesses quatro anos, o quadro seria ainda muito pior. então, ter pessoas como comprometidas, pessoas, digamos assim, do nosso lado, doutor Gerson, que está desde a primeira equipe do Programa Nacional de HIV AIDS, é da minha época, eu estive junto com ele no programa quando foi constituído em 88 com doutora Lair Guerra de Macedo Rodrigues. Então, ter doutor da sociedade civil nesses quatro anos, sem dúvida, foi o que garantiu a gente ter o que a gente tem hoje, que talvez não é o esperado, o possível, mas, sem dúvida nenhuma, seria muito pior para dizer a palavra. Então, aqui, eu gostaria de pegar, sim, essa é a minha fala de reconhecimento aqui para essas pessoas e desafios a gente tem aqui, sem dúvida, para esses quatro anos que se iniciam, não vão ser resolvidos de uma forma tão rápida, emergencial, a gente sabe disso, a gente só tem escutado cada vez mais cortes na área da saúde que vai afetar o início de 2023, mas esperamos que parte dessa equipe, ou grande parte da equipe do departamento se mantenha, porque são pessoas comprometidas, são pessoas cometidas com a causa e com relação com a sociedade civil, que a gente possa constituir novamente os fóruns de diálogo com a sociedade civil, que foram, passaram a não mais existir nos últimos anos, que a gente passe, como a Alessandra falou, a trazer o eixo dos direitos humanos quando se fala da questão do HIV AIDS, porque não dá para falar de prevenção combinada sem falar do termo acesso. A gente tem, hoje no Brasil, ainda um número muito alto de infecções de HIV AIDS no Brasil. A gente falou duas semanas atrás em São Paulo, no evento, quando tinham médicos presentes, eles falando assim, é absurdo que eu receba ainda no meu consultório jovens em quadro de AIDS, perda de visão por cita glomeravírus em 2022. Quadro que a gente via isso em 89, antes da monoterapia do AZT. Quando a gente tem, hoje, não aquele discurso que eu, a Alessandra, falava nos anos 90, que era só uso e camisinha, porque era a única ferramenta que a gente tinha. Era depois que a gente passou a falar de sexo seguro. Mas, quando a gente começou, a única ferramenta de prevenção era uso e camisinha. hoje, a gente tem PREP, PEPE e essa mandala ocorrendo esse tipo de situação no país ainda, de infecções e de óbitos. Então, é muito importante que a gente trabalhe essa questão da política de prevenção combinada, levando em consideração o recorte de classe, raça e populações vulneráveis que ficaram negligenciadas e invisíveis nos últimos anos. O Fundo Positivo priorizou, nesses últimos anos, apoiar, sim, populações que atendessem populações de trans, travestis, profissionais do sexo, populações de situação de privação de liberdade, que sabíamos essa seria a única fonte de recurso para trabalhar o tema da prevenção. Então, a lei é quanto tempo mais? A lei pode falar mais uns dois minutos ou três. Tá bom. A gente não tinha combinado essa questão de tempo. Inclusive, ontem foi divulgado na grande imprensa, já foi para todos os membros da equipe de transição do novo governo, um documento, uma carta que foi elaborada não representando o movimento de AIDS, que não era essa proposta, mas sim as organizações presentes em São Paulo, que estavam ali reunidas. a Gestos, a Gestos, inclusive, assinou essa carta, onde esse documento seguiu ontem para a equipe de transição e, nesse documento que a gente pede para se rever os cortes, o movimento ali presente, as organizações ali presentes, a Rede Nacional de Jovens Vendo com HIV, a RNP, o Movimento Nacional de Cidadãs Positivas e tantas outras organizações, a gente pede, sim, para que já inicie com a restituição do departamento, incluindo o nome AIDS. A gente precisa incorporar, eu tive essa semana num debate com o Jair da Gestos e ele comentou muito fortemente isso, precisamos voltar a incorporar o termo AIDS no nosso diálogo, sim. Então, esperamos que o departamento a gente possa voltar a ter o nosso programa, o nosso departamento de HIV AIDS e um dos pontos que foram tratados foi, sim, a necessidade de manutenção das tecnologias de PrEP e PEP no SUS, especialmente para populações mais vulneráveis com recorte de classe e raça, também a necessidade de estudar pesquisa científica relacionada à incorporação da PrEP para mulheres cis e pouco se fala, pouco se fala sobre a questão da PrEP para mulheres cis e a gente sabe, sim, que é uma população ainda bastante vulnerável, mas não se trata desse tema, quase. então, quem puder ter acesso a esse documento, foi fortemente divulgado ontem nas redes sociais, do Fundo Positivo está ali, então, as organizações presentes, apoiadas pelo Fundo Positivo, elas trazem o tema da PrEP combinada como um tema necessário para que a política de AIDS dos próximos quatro anos tenha como eixo estratégico no seu eixo de prevenção. Então, acho que era isso. Obrigado, Alê. Muito obrigada, Arley. Acho que foi muito interessante essa sua fala, porque também nos coloca nessa perspectiva de que, na verdade, é muito importante hoje a gente fazer essa análise histórica desses últimos quatro anos nessa preparação para o que a gente quer para os próximos anos. E, sem dúvida, eu quero também dizer aqui de público da importância de nós termos tido o Departamento de Doenças Crônicas e Hepatites Virais liderados por essas pessoas que são tão comprometidas com o HIV e com a AIDS. Eu tenho a impressão de que nós fizemos, de certa forma, um pacto velado do movimento. A gente não pautou, não tentou pautar tanto as nossas questões e os nossos desafios de forma pública, porque, nesse momento, era estratégico que a gente não desse visibilidade a esses desafios, porque também a possibilidade de haver um desmonte completo era muito maior. E a gente sabe da fragilidade que é estar nesse campo, espaço, quando a gente tem um governo que não é LGBT fóbicas, um governo que tratou tão mal as nossas populações que já eram tão vulnerabilizadas, já são tão vulnerabilizadas por uma série de outras questões históricas que vivem. E eu queria também parabenizar o fundo pelo evento que aconteceu, por essa carta que foi elaborada é importantíssima nesse momento para a gente marcar politicamente a nossa posição. Eu não tinha comentado com vocês, falei ontem numa live que eu participei com a agência AIDS, mas estou informando aqui que nós fomos convidadas para entrar na equipe de transição no GT de Relações Internacionais, então estamos discutindo, inclusive, a volta desse Brasil para esse campo internacional que tanto nos orgulhou e eu acho que também todo mundo viu ontem que tanto o Alckmin quanto o Lula tuitaram sobre o Brasil voltar a ser pungente e forte também no campo do HIV AIDS, eu fiquei super feliz quando eu vi os dois twitters, os dois fizeram, deram essa tuitada ontem, foi muito bom. Então, muito obrigada, Arley, pelo seu trabalho, já aproveitando para desejar um próximo ciclo que vem aí muito bom, muito mais engajado. Grata pelo trabalho por estar conosco hoje. E com isso eu quero passar agora para um outro querido companheiro ativista de muitas histórias, que é o Beto de Jesus e o Beto também tem um pouco dessa trajetória de ter estado num espaço do movimento social muito específico de ativismo e agora estar fazendo ativismo e continuar fazendo a defesa intransigente dos nossos direitos através de uma organização internacional que tem um impacto global e eu acho que no momento em que todas as organizações no mundo muitos eu não vou dizer todas não gosto de generalizar mas que muitas organizações internacionais optaram por retirar seus recursos e projetos do Brasil foi muito importante que o Beto e a HF manterem a decisão de seguir investindo no Brasil de seguir apoiando o Brasil então tem feito parcerias muito importantes junto parcerias com os poderes públicos na construção de espaços que são essenciais hoje para que as pessoas consigam acessar informação e consigam acessar serviços de prevenção e enfim de uma maneira livre de todo estigma de toda discriminação eu acho que o sonho de todos e todas nós que atuamos nesse campo de saúde de HIV é que todo nosso serviço público fosse realmente amigável e que cumprisse essa responsabilidade de abraçar todas as pessoas sem nenhum tipo de discriminação ontem inclusive a gente teve aqui em Recife é um evento que a gente realizou lá no Lessa de Andrade que é um posto de saúde aqui um serviço de saúde exatamente para mostrar os profissionais que nós e as profissionais que nós premiamos por serem indicados pelas pessoas com HIV AIDS como aqueles e aquelas que atuaram livre de estigma de discriminação e que inclusive uma das duplas premiadas acabou indo para a conferência de AIDS em Toronto então queria convidar o Beto e também parabenizar já a HF por esse trabalho incrível que vem fazendo e perguntar também para o Beto assim um pouco nessa perspectiva do que a gente que a gente está discutindo aqui é o que a gente quer Beto dessa prevenção combinada e onde a gente quer chegar com ela Beto de Jesus muito bárbara eu não escuto eu agradeço imensamente o convite eu quero fazer coro ao Ale e também a Alessandra em relação ao ao GES que ficaram à frente do departamento durante esses quatro anos eu acredito que a gente poderia ter tido uma situação muito mais adversa e acho que eles encerraram fileiras e a gente conseguiu manter coisas que são extremamente importantes para nós bom deixa eu voltar aqui eu acho que hoje um desafio grande que a gente tem pensando um pouco esses últimos quatro anos de um contexto extremamente conservador a gente tem uma necessidade muito grande para esses próximos quatro anos de fazer uma vinculação da prevenção combinada com os direitos sexuais eu acho que essa é uma questão extremamente importante não só para consolidar os direitos mas para garantir acesso às estratégias da prevenção combinada isso é uma coisa importante uma outra coisa que eu acho e eu acho que assim fazer isso fazer esse diálogo da prevenção combinada com os direitos sexuais não é algo fácil porque a gente tem serviços muito permeados pelo conservadorismo a gente tem gestões cidades onde toda a linha de atenção para as questões do HIV são tratadas não com tanta profundidade e sempre numa forma de não pensar de fato quem são as populações chave porque se você vai pensar nas populações chaves obviamente você vai esbarrar porque esse contexto conservador que a gente viveu nos últimos anos tenta a todo momento apagar essas pessoas por gays as pessoas trans a profissionais do sexo as pessoas que usam drogas população de rua então é uma disputa eu acho que a gente tem que entrar nessa disputa eu acho que isso é extremamente importante para além da capilaridade das estratégias a gente precisa estabelecer essa prevenção ela precisa dialogar fortemente com o direito sexual uma outra questão que eu acho que é um desafio é a gente pensar quem somos nós na fila do pão as bichas adoram falar isso eu adoro quem é você na fila do pão então assim quem somos nós para quem está fazendo prevenção porque muitas vezes no diálogo que eu tenho com algumas pessoas gestores as pessoas estão pensando que esse sujeito é o mesmo sujeito de 1980 de 1990 então assim mudou completamente então a gente sabe que é importante que casa é barato mas nós temos pessoas que já prescindiram do preservativo não vão voltar a usar preservativo por mais que você fale então quando a gente fala de prevenção eu não tenho que resolver o meu problema como gestor ou o meu problema como ativista eu tenho que resolver o problema da pessoa que está na minha frente eu tenho que desenhar um modelo de prevenção que se adeque a ela como uma roupa ela não pode ficar apertada ela não pode ficar afogada ela tem que ficar bem nesse corpo e aí esse processo todo ele é singular ele é dirigido a essa pessoa então a gente tem que ter esse conhecimento modular essa ação então quem são essas pessoas não dá para falar hoje quando nós somos gays mas a gente pode perfilar porque eu tenho gay branco cis que tem acesso eu tenho gay preto pobre da periferia que não tem acesso e quando eu olho quem está se infectando quais são as ações que eu estou fazendo então eu não posso tratar igual a realidade de tênis e muitas vezes a gente incite nessa nessa ação uma outra coisa então assim vamos definir né quem são essas pessoas né a gente tem que perfilar fazer perfil né e essas respostas elas vão ser múltiplas acho que um outro desafio que a gente tem bem grande é quando a gente fala da questão da testagem muitos espaços não incorporam a testagem na sua linha de cuidado e a testagem é extremamente importante ela é fundamental porque ela é onde a gente inicia então eu vou falar de uma experiência que eu tenho a gente trabalha em várias cidades mas especificamente em Porto Alegre em Porto Alegre a gente tem discutido muito essa questão do acesso à testagem porque as pessoas quando chegam elas estão chegando já com CD4 muito baixo e já estão chegando com AIDS não estão chegando com HIV e isso não é uma uma excepcionalidade isso está virando já algo que é constante na chegada dessas pessoas então a testagem não é menor muito pelo contrário ela é muito grande não dá para pensar a linha de cuidado sem pensar na testagem eu não posso ter senha para fazer a testagem eu não posso limitar dia para fazer a testagem eu não posso limitar horário para fazer a testagem eu não posso porque quando a pessoa decide eu trabalho com testagem há muito grande quando a pessoa decide fazer a testagem é porque alguma questão ela tem e tem que ser respondida ela tem que ser acolhida não pode dizer para ela assim volte amanhã você perde a oportunidade então eu acho que a gente tem um desafio imenso imenso e aí tem questão que eu acho que conversa um pouco com essa história que é como incorporar a prevenção combinada na rede básica prevenção combinada não pode ser estratégia apenas do SAI não pode ser estratégia apenas do CTA é uma estratégia da saúde e é extremamente importante então quando a gente fala assim ah na atenção básica a gente faz testagem a gente faz testagem e vincula a gente faz testagem e só faz a testagem e dá o resultado para a pessoa ou a gente faz a testagem e estabelece qual é o caminho para que essa pessoa possa ter o cuidado isso é uma questão extremamente séria extremamente séria então incorporar a tecnologia da vinculação é um desafio para nós é extremamente importante o diagnóstico e é extremamente importante garantir que essa pessoa tenha um acesso a sua primeira consulta o mais rápido possível os municípios tem alguns municípios tem regulação das vagas e a pessoa às vezes faz o teste em dezembro e a próxima vaga para a consulta vai ser em maio do ano seguinte cinco meses três meses então sim a gente tem evidências científicas que mostram da necessidade de iniciar o mais rápido possível o tratamento porque isso beneficia tanto a pessoa como a própria comunidade porque você quebra a perna das novas infecções na medida em que a pessoa usa a medicação e ela se torna indetectável então a gente sabe disso agora é inconcebível que uma pessoa demore tanto tempo em uma primeira consulta então assim a gente tem esse desafio para estabelecer aí nessa linha de cuidado a testagem e esses processos de vinculação e início imediato de tratamento eu acho que quando a gente olha para a prevenção combinada também tem uma estratégia que eu gosto muito eu acho que ela é extremamente importante e que ela foi lançada quando lançada ela foi lançada timidamente e assim hoje para mim é inconcebível que uma pessoa não saiba o que é PEP a PEP quando lançada ela foi lançada timidamente tinha um discurso por trás das pessoas falando agora as bichas vão ficar dando o cu e vão ficar tomando medicação e a gente não restituiu isso a gente não conseguiu fazer uma grande campanha todas as pessoas isso eu falo em um trabalho qualquer pessoa que se testa com a gente ela vai receber o resultado e ela vai ter informação da PEP todo mundo tem que ter informação de saber onde acessa e é uma estratégia extremamente importante e eficaz e a gente não conseguiu fazer isso de forma e aí para mim tem muito a ver com essa questão dessa estabelecida que quando eu trabalho com a PEP na perspectiva da PEP sexual que quando é a PEP porque o trabalhador furou o dedinho a trabalhadora furou o dedinho todo mundo acha maravilhoso mas que a bicha deu o cu nossa tem um minutinho eu vou terminar rápido então assim aí a gente tem um pouco esse pânico moral tá e duas questões que eu coloco não para a gente pensar eu acho que a gente tem que voltar a pensar em campanhas boas campanhas campanhas que engajam as pessoas hoje a gente tem aí toda uma mídia com as ferramentas mídia digital que a juventude tomou conta como TikTok é Reels etc etc a gente tem que fazer campanhas dentro dessa plataforma que é extremamente importante e eu vou estar só um pouquinho aqui no nosso departamento a gente quer que o Ministério da Saúde volte a comprar gelzinho para a gente comer e dar o cozinho bem gostosinho então isso é importante para a prevenção combinada também porque já tem viu gelzinho já tem bastante tempo que o Ministério não compra o nosso gelzinho sagrado então por favor botar isso na prioridade porque isso é extremamente importante eu estou fazendo então chocoso mas é óbvio que quando a gente fala de gel a gente fala de prazer em contextos mais conservadores o prazer é algo que não é tão apreciado né e a gente tem que aproveitar o prazer sem moderação nenhuma tá bom desculpa ter me alongado eu imagino Beto imagina a gente precisa realmente voltar a falar sobre direitos sexuais e a gente precisa voltar a pautar esse tema em todos os espaços né inclusive acho que no espaço a gente sempre fala muito né um espaço muito importante para se trabalhar a médio e longo prazo sobre as questões da sexualidade tem sido a escola e eu acho que todo mundo lembra que em 2008 lá naquela conferência que teve no México os ministros e as ministras de saúde do mundo inteiro se comprometeram a levar esse tema da sexualidade para as escolas de falar sobre prevenção às ISTs de maneira geral isso nunca aconteceu então é muito impressionante que a gente hoje saiba tanto o que fazer e a gente já sabe que funciona e certo diagnóstico diagnóstico precoce ele é fundamental para tudo que a gente vai fazer e isso ainda nos deixa tantos vazios mas nós seguiremos apontando que sim que há muitas alternativas e há muitas soluções para esses desafios que a gente também mapeia muito obrigada Beto é muito bom e com isso eu quero passar a palavra para o Gil Casimiro Gil tem muitos anos no departamento que cuida das nossas políticas públicas e HIV e AIDS e passou por muitas gestões das mais progressivas às menos progressivas e eu quero dar as boas-vindas ao Gil que está aqui representando o departamento o doutor Gerson estava confirmado mas teve um compromisso de última hora não pôde estar conosco e a gente espera Gil que você transmita a toda a sua equipe e a doutor Gerson os nossos agradecimentos por nos manter minimamente estruturados e com as ações andando nesse momento tão difícil que a gente passou pelo Brasil bem-vindo e você tem 10 minutos por favor Gil Obrigado Alessandra queria cumprimentar o Beto Arley doutora Cláudia e todas as pessoas que nos acompanham inicialmente agradecer pelo reconhecimento do nosso trabalho que não foi fácil não tem sido fácil diante de tantas limitações um contexto conservador e que nos limitou a desenvolvermos uma prevenção que realmente dialogue com as populações que chegue a quem mais precisa mas enfim e reconhecer que esse trabalho só foi possível graças ao apoio da sociedade civil que mesmo não havendo espaços formais de diálogo nunca deixou nunca se afastou desse diálogo tão importante com o departamento de doenças e condições crônicas infecções sexualmente transmissíveis né bom falar um pouco aqui onde estamos para onde queremos ir eu acho que todos queremos ir para onde de fato tenhamos menos infecções tenhamos menos preconceito menos discriminação ontem foi lançado os dados oficiais do boletim epidemiológico a gente vê aí ainda cerca de 40 mil novas infecções por ano e aí uma taxa um coeficiente de mortalidade bastante alto eu acho Arley e Beto apontaram aqui ainda como é possível a gente se dar conta de jovens chegando ao serviço com AIDS avançada o coeficiente a taxa de detecção de AIDS é bastante alta ainda está bastante alta com todas as tecnologias que a gente tem dispensado tem aí para ofertar a prevenção combinada ela começa a ser incorporada no Brasil a partir de 2017 com o lançamento do documento bases conceituais da prevenção combinada para gestores e trabalhadores mas a gente tem que admitir que poucos avançamos tanto no campo estrutural quanto no campo comportamental e é uma tendência que eu acho que não se aplica só ao Brasil quando se fala de prevenção combinada se fala de PEP tratamento para todas as pessoas e quando a gente sabe que é muito mais que isso então no campo comportamental acho que a gente realmente tem um gap enorme aí na comunicação que é fazer com que o indivíduo se perceba em risco acho que promover essa informação para que a pessoa tenha essa percepção do risco eu acho que a gente deixou também de investir aí no incentivo ao uso do preservativo embora a gente tenha falado isso sempre mas falta uma comunicação mais direta sobre isso o acolhimento o aconselhamento que são fatores importantíssimos aí no campo comportamental ainda está muito restrito a alguns serviços específicos isso não é uma prática que nós podemos dizer que ela está realmente linear em todos os serviços de saúde e no campo estrutural embora a gente tenha acho que esse é o mais difícil embora a gente tenha leis que abordem sobre a proteção do sigilo nós tivemos leis aí importantes que definem o crime de discriminação para as pessoas vivendo com HIV AIDS mas a gente ainda tem o estigma de discriminação aí como um fator fundamental que inibe o acesso das populações ao serviço de saúde então acho que é uma das questões mais difíceis que a gente tem como desafio aí para enfrentar eu acho que a gente tem essas tecnologias hoje a PrEP que foi incorporada em 2018 o Beto falou da PEP muito bem lembrado porque hoje a maioria das pessoas não fala mais de PEP fala apenas da PrEP mas falando especificamente da PrEP a gente precisa avançar nós temos ainda a PrEP centralizada nas grandes capitais em poucos serviços e não alcança essas populações que mais precisam que são as populações de periferia que são as populações de baixa renda se você pega os dados do painel a maioria das pessoas que acessam são gays brancos escolarizados com 12 anos ou mais de educação formal e um baixo acesso pela população trans e também pelas trabalhadoras do sexo então é onde nós queremos chegar nessas populações que os dados epidemiológicos apontam maior prevalência para essas populações então esse é um grande desafio que a gente tem que enfrentar e é o que a gente espera que a gente de fato chegue nessas populações por uma comunicação mais direta uma comunicação que dialogue com as necessidades dos indivíduos das famílias das comunidades eu acho que a gente quer chegar também na estratégia de saúde da família investir nesse engajamento da estratégia de saúde da família as pessoas que vão nas comunidades que conhecem as pessoas por outro lado a gente esbarra no medo do estigma e da discriminação as pessoas não querem ser identificadas como pessoas com HIV AIDS um grande desafio que a gente tem é fazer com que estados e municípios contemplem nos seus planos municipais ou estaduais de saúde ações de prevenção combinada incluindo não só os métodos biomédicos mas principalmente esses que eu falei do campo estrutural e do campo comportamental esse é um grande desafio hoje apesar das dificuldades o ministério ele ainda continua repassando esses recursos da política de incentivo que é bom sempre lembrar que ele não garante a política a política tem que estar garantida no plano estadual ou municipal de saúde a política de incentivo o próprio nome já diz é um incentivo para ser aplicado nas ações de vigilância das ESTs do HIV AIDS e das hepatites virais mas a gente vê que a maioria dos estados não executam esse recurso e quando executam nem sempre aplicam naquilo que é de fato a sua prioridade então eu acho que como perspectiva nós temos para esses próximos anos para essa próxima gestão e já falado aqui pelo Beto pelo Arley a formalização de espaços e diálogos com a sociedade civil embora a gente nunca tenha deixado dialogar isso é muito importante você ter a formalização desses espaços então essa é uma das perspectivas antes de eu vir eu estou aqui no Vivendo também eu me ausentei para participar dessa mesa e ontem eu já falei sobre isso aqui a outra questão é a gente conseguir continuar lançando esses editais para as ações de base comunitária considerando a intervenção entre pares pela sociedade civil que chegam às populações que a gestão pública não consegue alcançar por vários fatores acho que um dos maiores dele é a questão estrutural e logística os estados e municípios não dispõem de recursos humanos e transporte para fazer ações de campo em horários alternativos em espaços de sociabilidade e a sociedade civil tem um papel fundamental nisso acho que nós tivemos a estratégia do Viva o Melhor Sabendo além de outros editais que nós lançamos com resultados super importantes inclusive o Viva o Melhor Sabendo ele traz à tona aí a prevalência do HIV e de outras ISTs na população de travestis transexuais que não aparecem nos dados do boletim epidemiológico ainda por essa deficiência de termos campos nos nossos sistemas de informação que consiga mostrar identidade de gênero práticas sexuais enfim nós temos esse gap aí que a gente tem como perspectiva voltar a trabalhar com essas populações e visibilizá-las mas também que estados e municípios esse é outro grande desafio a política de incentivo ela prevê a parceria com a sociedade civil e são poucos os estados e municípios que conseguem utilizar esse recurso para essas parcerias com a sociedade civil eu acho que a gente tem como desafio identificar outros grupos considerando os dados epidemiológicos que afetam principalmente jovens nós precisamos mapear e discutir parcerias com essas outras instituições com coletivos de representações tão importantes do movimento negro por exemplo que é uma população bastante afetada se você for ver os índices de mortalidade a maioria são pessoas pretas e pardas da mesma forma o perfil das novas infecções enfim acho que nós queremos chegar de fato a uma prevenção que dialogue com essas populações que ela não seja uma prevenção bancária que exista essa pedagogia da prevenção acho que o Beto falou bem sobre isso a gente precisa modular essas nossas estratégias e não apenas ofertar o preservativo quando de fato as pessoas algumas pessoas não querem mais usar o preservativo então acho que a gente precisa quebrar essa resistência de trabalhadores e trabalhadoras da saúde que ainda acha que tem a oferta ela tem que ser imperativa não ela tem que ser dialogada o próprio nome já disse prevenção combinada então eu tenho que combinar não é a partir daquilo que eu acho daquilo que eu preconizo enquanto profissional de saúde e sim na perspectiva do usuário eu tenho que dialogar com ele e ver qual o melhor método que se aplica sem qualquer estigma e discriminação então acho que são muitos desafios com relação ao gel Beto a gente já doutor Gerson já autorizou o processo de abertura de ato de preço a gente espera que esse processo tenha continuidade realmente é uma lacuna importantíssima é um item fundamental para a prevenção combinada e embora estados e municípios tenham autonomia para comprá-lo inclusive com recursos da política de incentivo a gente sabe que isso é muito complicado por conta do quantitativo o preço fica bastante alto e dificilmente as gestões conseguem comprar a gente espera que de fato isso aconteça estamos acho que não é novidade para ninguém a questão do projeto de lei orçamentária anual que está para ser votado bastante preocupante que afeta principalmente todas as ações que são discricionárias ou seja aquilo que não é obrigatório e lembrando que como obrigatório hoje como despesa obrigatória a gente tem a compra dos antirretrovirais e isso inclui também os medicamentos para a PrEP que são comprados enquanto tratamento e não como prevenção porém tudo que se refere a prevenção insumos laboratoriais se houver esse corte no orçamento haverá aí um grande impacto nas ações de prevenção enfim eu não quero nem pensar nisso o departamento ele tem inclusive neste momento porque foi confirmada uma audiência com parlamentares que a gente tem dialogado inclusive com reuniões com a equipe de transição com o próprio relator do orçamento e com o auxílio de algumas pessoas da sociedade civil que tem feito essa ponte entre o Ministério da Saúde e o Parlamento para que a gente discuta essa questão do orçamento tão importante para a manutenção da política eu acho que era mais ou menos isso que eu queria colocar dizer que de fato um dos grandes desafios que o Beto colocou aí que é a vinculação né relacionamento aos direitos sexuais e que a gente de fato se atualize né pra quem estamos fazendo essa prevenção como bem lembrou o Beto né nós não estamos mais na década de 80 né o mundo evoluiu e a gente precisa acompanhar essas evoluções mas a gente tem uma grande resistência ainda de muitos profissionais de saúde de fazer essa abordagem de maneira adequada muitas vezes inclusive se utilizando dos seus preceitos ideologias e não fazendo aquilo que é dever do serviço público né então acho que esse é um dos grandes desafios mais uma vez quero parabenizar a Gessus agradecer pela parceria né o movimento social como um todo foi bastante parceiro sabedores dessas dificuldades e a gente pra nós foi fundamental e será fundamental sempre essa parceria com o movimento social pra que a gente possa minimamente manter a estrutura do departamento e que a gente espera que se mantenha e é muito importante o que o movimento social vem fazendo aí como a exemplo do fundo positivo a RNP e ontem saiu uma deliberação aqui do Vivendo que também enviarão uma carta aí com recomendações e equipe de transição pela manutenção e estrutura do programa de HIV AIDS brasileiro então muito obrigado e bom evento daqui a pouco eu terei que me ausentar porque estarei aqui na programação do Vivendo mas obrigado pela oportunidade Bom Gil nós é que agradecemos a sua a sua apresentação de agora oxalá nós pudéssemos usá-la para fazer já o desenho do que seriam as prioridades para esses próximos anos eu acho que a tua fala reforça muito o que a gente vem dizendo né de que sim nós sabemos o que precisa ser feito sim nós conhecemos essas lacunas e sabemos como tratar essas lacunas para que a gente realmente consiga fazer com que essas infecções evitáveis essas mortes evitáveis por HIV Aids continuem acontecendo então super agradeço realmente espero que a gente consiga sair desse embrólio né desse próximo orçamento isso é algo que tem realmente preocupado toda a sociedade civil inclusive porque eu vi uma matéria muito interessante ontem no rádio inclusive um debate no rádio muito interessante alertando de que uma modificação neste momento do ponto de vista de aprovação de novos recursos do orçamento do ponto de vista legal pode inclusive abrir as portas para que o governo atual até 31 de dezembro ainda use esses recursos de uma outra maneira existem vários meandros aí várias questões orçamentárias que são muito complexas e por isso que aqui na gestos a gente tem insistido tanto para fazer formação nesse campo da parte de monitoramento das políticas públicas também do ponto de vista orçamentário porque este é um espaço definidor do que nós podemos fazer ou não podemos fazer às vezes a gente realmente tem políticas públicas muito bem desenhadas a gente tem até uma gestão muito comprometida com o desenho das políticas mas faltam esses recursos não é porque não temos dinheiro no Brasil é porque as definições políticas sobre as prioridades nos levam para outros caminhos e acho que um exemplo disso que a gente tem falado muito em comunicação a gente falou sobre comunicação desde a fala do Arley depois o Beto também tocou sobre isso você também fala sobre isso essa necessidade dessa comunicação direta e também a necessidade de uma comunicação geral é muito preocupante quando a gente vê que em governos anteriores nós chegamos a ter 22 milhões de reais para fazer campanhas nacionais e esse governo atual usou pouco mais de 100 mil reais para fazer informação e divulgar informações sobre HVIs é um retrocesso muito grande que nós vivemos com isso eu te agradeço eu quero passar a palavra para a nossa querida doutora Cláudia que é a diretora da Unaids no Brasil e também aproveitar essa oportunidade para parabenizar esse trabalho da Unaids um trabalho incessante da Unaids em pautar as políticas de AIDS com base em evidências com base no que funciona a Unaids Alessandra você está congelada Desculpa gente caiu aqui vocês me escutam? Agora sim mas perdi o último minuto Agora não estou Saludo Eu acho que ela teve um problema técnico você está nos ouvindo acho que você pode passar a palavra então para a doutora Cláudia enquanto a Alessandra se conserta tecnologicamente lá muito obrigado pela sua participação fique à vontade Obrigada Leandro não escutei tudo mas como convite foi queria agradecer o convite para Alessandra Leandro todos vocês e cumprimentar aqui também meus parceiros aqui na em esta fala é Harley Beto e Gil de CCI que realmente sempre estamos na luta juntos e queria falar um pouco da perspectiva sobre a prevenção mas queria colocar um pouco dessa perspectiva de nosso relatório que foi lançado nesta semana eu realmente concordo com todas as palavras que colocou Harley Beto e Gil porque acho que o Brasil está fazendo muitas coisas para responder a diferentes desafios em termos da luta contra a HIV apesar de tudo a luta que foi nos últimos anos eu também acho que Dr. Gerson Gil e a equipe do DCI realmente fizeram um trabalho incrível para manter essas atividades manter os programas de HIV funcionando mas claro sempre faltou faltou essa informação faltou essa comunicação que Alessandra colocou mas falando dessa perspectiva de nosso relatório que foi lançado nesta semana se nós lembramos que em julho nós lançamos um relatório global que alertou alertou de que nossa luta nossa resposta à HIV está em perigo em perigo porque pela primeira vez começamos a ver um aumento em novas infecções quando até esse ponto nós estamos mais ou menos estáveis e vendo um leve progresso pouco a pouco pela primeira vez vimos uma estabilidade inclusive um aumento em alguns países de novos casos de HIV e isso foi muito alarmante e a ideia foi realmente colocar essa alarma para todos os estados membros para toda a audiência para todos os parceiros que trabalham na luta e na resposta da HIV e com esse relatório que foi lançado nesta semana realmente é para colocar um foco por que realmente por que essa alerta e por que porque temos um conjunto em este relatório e que marca o dia mundial de AIDS de 2022 com esse lema e revela o impacto que as desigualdades por exemplo as desigualdades de gênero que tem na resposta do HIV as desigualdades enfrentadas pelas populações em termos de estigma de discriminação e também de violência de gênero e outras que foi mencionar um relatório em termos de desigualdades entre crianças e adultos mas com um desafio focal mais na região da África e essas desigualdades que realmente estão impedindo o fim da AIDS e que estão em nossas mãos realmente para evitar e sabemos que se todos agimos com coragem é possível então sabemos que também as desigualdades prejudicam apenas as pessoas impedem o progresso na resposta e que para acabar com as desigualdades relacionadas com a HIV alcançando as pessoas que foram deixadas atrás e abordando causas profundas de vulnerabilidade e exclusão então quando falamos especificamente da violência basal em gênero esse é um dos pontos mais críticos e quando eu penso que a violência basal em gênero aqui para no contexto do Brasil porque o relatório fala de violência em geral e coloca um foco muito forte em as mulheres e as meninas que claro é uma agravante muito forte e sabemos que coloca as mulheres em risco de contraer o HIV inclusive em esses países sabemos que um adolescente uma mulher cada dois minutos fica infectada com o HIV e sobretudo a causa principal tem que ver com a violência em muitos casos não somente nos parceiros mas no nosso caso aqui pensamos que também é um desafio muito grande e uma das coisas que eu achei muito assim impactante nos dados que foram presentados nesse relatório é como as novas infecções estão diminuindo lentamente em meninas nessa região que em homens mas quando pensamos na violência basada no gênero ao salto concreto para além do setor de saúde estamos vendo que em África temos uma taxa de homicídio feminino de 2.5 em África e quando pensamos na região das Américas estamos falando de uma taxa de 1,4% por cada 100 mil por a população de cada 100 mil mulheres que é o segundo em todo o mundo depois da África e é bastante alarmante e uma área que realmente acho que não sei quem foi se foi Harlio ou você Beto que mencionou é a falta da fala sobre o que acontece em termos da HIV nas mulheres e a resposta que precisamos ter por cada setor cada população vulnerável no país é outro ponto que foi mencionado muito forte e por quê porque estamos mostrando nesse relatório como as novas infecções realmente não estão diminuindo estamos estamos assim estabilizados inclusive em nossa região vimos uma vez depois de muitos anos de ter uma estabilidade que não é bom esse resultado também não é bom ver uma estabilidade porque também nós colocamos a pergunta sobre nós por que não estamos vendo um progresso por que outros países estão vendo um progresso muito mais forte em termos da redução de novas infecções e por que aqui não e o que estamos vendo é que aqui em nossa região nossas populações particularmente populações chave homens gays homens que fazem sexo com outros homens pessoas que moram na rua que realmente são populações que nem são mencionadas no relatório porque por ter essa compatibilidade não entram mas sabemos que aqui no Brasil não pode faltar mencionar especificar todas as outras populações afetadas as populações que moram na rua as populações que são privadas de liberdade as indígenas outros que também estão realmente enfrentando uma crise quando falamos quando pensamos na pandemia da HIV e aí nós temos que pensar qual é a barreira e realmente voltamos a pensar nas desigualdades e neste caso estamos falando de estigma de discriminação que vocês já mencionaram e qual é a resposta aqui de estigma de discriminação mas falta essa informação falta essa comunicação que não aconteceu nos últimos anos que foi muito calado e eu fiquei assim muito impressionada ontem no lançamento do boletim epidemiológico ouvir o departamento e o ministério falando dos programas de estigma dos cursos de estigma de discriminação que eles têm e outras atividades que estão em curso que antes não estava mencionada muito fortemente e fico feliz que o departamento sabia que essas atividades estavam acontecendo porque trabalhamos muito de perto com o Gil e toda a equipe lá mas ouvir os líderes falarem disso publicamente foi muito positivo e isso é esse é outro ponto que eu queria falar porque já todos os colegas falaram do impacto dessas desigualdades o impacto é colocar essas barreiras estruturais que não permitem as pessoas chegar aos serviços os serviços existem aqui no Brasil e você viu no Twitter do presidente Lula e do vice-presidente eleito Alcmin que o Brasil foi uma referência global e é uma referência global em certos termos em termos dos serviços porque os serviços a disponibilidade de tratamento não caiu durante uma pandemia forte de COVID mas vimos outros desafios e isso realmente não é uma resposta porque vemos que a gente ainda não está chegando e quando apresentaram por exemplo a cascata de tratamento de diagnóstico e tratamento e vemos o progresso do Brasil estar muito perto de chegar às metas colocadas pelo Unites pela Assembleia Geral da ONU de 95 95 95 95 vemos o progresso da perspectiva mas nós temos que pensar na inversa quais são as pessoas que ainda não estamos incluindo em tudo isso e ainda faltam 27% de pessoas que não estão em tratamento que não iniciaram e temos ainda aproximado uma estimativa de 110 mil pessoas que ainda não foram testadas e que nem sabem que são positivas e podem continuar a transmitir o HIV então temos um trabalho muito forte de frente ainda e queremos celebrar esses progressos mas ao mesmo tempo reconhecer esse desafio e essas lagunas que ainda existem e pensar quais são essas pessoas que não estão chegando aos serviços e vocês todos mencionaram quais são essas pessoas todas essas pessoas que são muito vulneráveis e isso para o Unites aqui especificamente aqui no Brasil traz outro pensamento específico aqui no país que temos que pensar além da área da saúde acho que o Gil mencionou isso que é importante o serviço da saúde está lá mas como podemos ter essa olhada multisectorial sobre a resposta do HIV que essa foi a ideia quando o Unites foi fundado quando as primeiras respostas do HIV foram introduzidas que sabíamos já de anos atrás que o HIV e a pandemia da AIDS não vai acabar se não temos essa olhada multisectorial e para isso falta eu acho que falta esse encarnamento com outros setores do governo precisamos serviços precisamos serviços de qualidade como ser a discriminação isso de fato não pode faltar mas como nós estamos comunicando esses gaps em termos das desigualdades a outros setores do governo por exemplo ao Ministério de Família Mujer e Família e Direitos Humanos não sei se vai chamar Direitos Humanos no futuro Ministério da Cidadania outros que podem nos ajudar com esses fatores de assistência social que ainda que sabemos que é outra barreira estrutural que as pessoas mais vulneráveis para o HIV estão enfrentando e acho que já começou esse trabalho desde o lado do Ministério de Saúde mas eu acho que nós em cada um de nossos setores precisamos também falar com os outros setores do governo e realmente introduzir como é a saúde explicar para eles o sofrimento em termos da saúde e o bem-estar dessas pessoas e colocar exemplos e casos e outra desigualdade que realmente foi colocada também é o racismo estrutural o Dr. Gerson mencionou isso ontem eu gostei muito que colocou os dados muito marcantes em termos da prevenção entre as populações brancas e as populações negras e é muito claro esse dado muito claro a diferença em termos de acesso em termos das desigualdades que sofrem a população negra no país em termos de acesso aos serviços e sabemos porquê acho que todos nós já sabemos quais são essas barreiras mas os dados e a evidência existem e mostram então eu acho que esse é outro fato que precisamos realmente pensar em como vamos a colocar essas evidências claras nas mãos da sociedade civil nas mãos de todos levar essa informação essa evidência para os outros setores e também para os políticos então outro ponto que eu queria também destacar em termos das diferenças nas populações chaves em termos dos acessos outro dado que foi colocado no nosso relatório e como em países mais avançados desculpa essa nova palavra os países falar com de ingresso mais alto como Austrália os países da Europa como elas mostram o número de pessoas em PrEP muito altas e em outros países ainda não e nós temos que pensar o que acontece porque nós estamos realmente conseguindo disseminar ainda o PrEP nós sabemos que isso iniciou assim paulatinamente lentamente aqui no Brasil primeiro assim com populações específicas como piloto e eu também parabenizo nessas ações do governo de agora expandir essa oferta do PrEP para toda a população de 15 ou mais mas falta essa olhada falta essa comunicação essas campanhas de sensibilização informação e educação do PrEP para cada diferente população e jovens jovens em toda diversidade porque não somente precisamos preparar uma campanha para jovens em geral e acho que vocês já mencionaram isso jovens indígenas jovens gays jovens negros etc e por rechal do país porque eu como como estrangeira eu sempre fico assim com assim como wow administração do realmente o tamanho do país Brasil Brasil é um continente e às vezes eu esqueço isso e quando vejo as diferenças tão grandes é também uma reflexão para nós de não colocar e pensar como estruturamos essas campanhas e como diferenciamos as campanhas e como diferenciamos os serviços para cada população e daí não vou falar muito das diferenças entre adultos e crianças porque eu acho que aqui foi um fator grande que foi colocado no relatório lançado nesta semana pelo Unites mas aqui felizmente o Brasil tem muito sucesso realmente no avançar o programa de prevenção de transmissão vertical mas voltando ao que eu mencionei sobre a violência basal em gênero sabemos que ainda temos mulheres que não acessam os serviços ou que sofrem violência e que também ficam infectadas pelo HIV em um período de alimentação materna depois do parto e correm o risco também de transmitir o HIV para o bebê sem saber que elas estão infectadas então temos ainda populações de mulheres enfrentando uma olhada específica e mais felizmente por outro lado sabemos que o Brasil tem mais ferramentas para acabar com essa transmissão vertical o DCC tem muitos municípios que estão considerados para uma certificação ou um selo um reconhecimento nesse caminho então é muito bom e isso foi graças a muitos serviços que foram disponíveis e extendidos em toda a população mas temos uma diferença se é possível com a transmissão vertical porque não é possível com o resto das populações e eu volto de novo é por essas desigualdades e essas desigualdades que estão colocando essas barreiras uma das coisas que nós estamos colocando fortemente nessa semana do dezembro vermelho é como as desigualdades matam e eu coloco isso como como evidência quando quando olhamos os dados em termos do tratamento especificamente quando vemos que que o tratamento aumentou 10% na população branca e diminuiu um 10% na população negra em termos da mortalidade desculpa mortalidade e isso é impactante ver esses dados e essas diferenças em termos de raça e por quê e acho que é uma alerta muito grande para nós para olhar por que essas populações estão chegando investigando um pouco mais a profundidade esse ponto outro ponto que eu queria colocar que o Nites colocou eu acho que foi um tema já colocado por vocês os investimentos o dinheiro não vou falar dos desafios agora do sustamento porque isso já já mencionou e o doutor Gerson eu sei que está nessa luta mas globalmente para falar que nós estamos tendo um pouco de dificuldades a nível global em termos da mobilização de recursos para a resposta do UGV por muitas diversas razões temos uma competência de prioridades neste momento a pandemia de covid não ajudou a guerra na Ucrânia também tem um impacto etc tem muitas diversas razões estamos vendo essa diminuição em termos de recursos mas quando penso aqui no Brasil Brasil um país felizmente que pode cobrir resposta um 100% mas o que eu vejo é que nós estamos aplicando um dos compromissos que os países que os Estados membros assinaram incluindo o Brasil e isso eu falo de um pouco um pouco atrás um pouco atrás quando falávamos de 25% do orçamento para a prevenção esse foi um compromisso que foi lançado alguns anos atrás e eu acho que às vezes esquecemos porque quando pensamos no orçamento a primeira coisa que nos colocamos de frente é a necessidade de ter tratamento e medicamentos porque precisamos salvar vidas e quando temos um possível recorte a primeira coisa que está na lista sempre é os insumos para a prevenção mas já sabemos que não podemos reduzir o orçamento para a prevenção porque isso é um dos fatores que está contribuindo a não poder cerrar essa lacuna que temos para alcançar o fim porque isso também precisamos expandir as diferentes ferramentas que nós temos e não sei como está realmente agora o orçamento e a divisão e a contribuição no orçamento do AGV para a prevenção mas eu acho que falta divulgar e falta fazer esse tipo de advocacia sobre a necessidade de pelo menos colocar 25% do orçamento para a prevenção e eu queria somente colocar que outras coisas que nós achamos críticos desde a perspectiva do NICE em termos do PREP já vocês já falaram muito sobre as diferentes ferramentas de prevenção e a importância que foi o preservativo anos atrás e que segue sendo né existe mas é que que agora agora caiu um pouco a utilização do preservativo não somente no Brasil mas mundialmente mas temos agora outras ferramentas como vocês mencionaram a PREP e a PEB e falta essa comunicação e falta essa informação ser disseminada a todos e a todas as populações e nós comunais nos unimos a esse esforço para trabalhar conjuntamente com o DCCI com as comunidades com todos para realmente compartilhar essa responsabilidade e entre as coisas que nós estamos assim falando para o futuro o que nós achamos desde a perspectiva do NICE que precisamos daqui para em frente realmente para e se pensamos também na prevenção precisamos fortalecer o liderazgo precisamos líderes que estão dispostos a falar e eu falo não somente de líderes líderes a nível federal eu falo de líderes em todos os níveis estaduais municipais inclusive nossos líderes na comunidade e associação civil incluindo a ONU incluindo a prensa todos temos que colocar os mensagens chaves e essa evidência em mãos de todos para realmente eles disseminarem essa informação e esse liderazgo de nossos líderes em ter essa coragem de falar o que está acontecendo de falar sobre as desigualdades que impedem acesso aos serviços serviços de prevenção e que precisam eles realmente encorajar a todas as populações encorajar os jovens a utilizar e outro é as parcerias parcerias entre governo entre ONU entre comunidades entre associação civil isso já foi mencionado mas eu queria somente repetir essa importância importância de colocar as comunidades e esses serviços no centro da resposta desde o início do planejamento até o final incluindo o monitoramento precisamos que eles podam falar e cobrar e cobrar de nós não somente cobrar de nós porque nós estamos aqui também para apoiar nossas mensagens nossa estratégia não são as correitas e não estão chegando às populações precisamos desse feedback das comunidades da sociedade civil e trabalhar mal por esse lado inclusive quando a sociedade civil precisa dessa evidência para falar com os legisladores a nível municipal onde eles estão decidindo sobre o orçamento que precisamos para a resposta a nível local somente tem que avisar porque nós podemos sentar e ajudar e crítico porque se os legisladores não sabem então não vão colocar isso no orçamento e todas essas atividades que nós colocamos em todos esses planejamentos não vão ser implementados daí eu eu somente queria eu queria encerrar somente com isso que precisamos somente garantir a equidade já reconhecer o controle social feito pela sociedade civil que demanda que não reducidamos na relação aos direitos já objetivos e que avancemos ainda mais para acabar com a MIRES como ameaça à saúde pública até 2030 e que para isso precisamos proteger e garantir essa equidade já e quando eu falo de equidade sei que falamos muito de igualdade e desigualdades mas nós decidimos aqui no português de traduzir o lema do dia mundial do NIDES que equalize em inglês para equidade já porque não é somente o fato de qualquer pessoa vir para um serviço hoje porque é sua igualdade mas equidade porque sabemos que temos populações que sofrem diferentes por exemplo a síndrome mensal e o racismo que eu mencionei precisamos realmente olhar para cá como nivelar isso e por isso que falamos de equidade já então com isso eu queria encerrar agradecer a todos por esse espaço de tempo e para eu poder colocar um pouco desses pontos que o NICE está colocando no dia mundial no relatório e todo dezembro vermelho obrigado muito obrigada Cláudia muito obrigada eu lamento ter caído na hora que eu ia te apresentar mas muito importante todos os pontos que você coloca e eu queria dizer somente que sobre essa última questão dos 25% para prevenção nós temos insistido muito nesse monitoramento mas nós não conseguimos na forma como 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 orçamento ele é apresentado nós não conseguimos ainda identificar no orçamento como 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 saber na verdade não conseguimos identificar esses 25% ou qualquer percentual que é separado para prevenção esse é um dos conversas debates que nós temos feito inclusive com o Conselho Nacional de Saúde e temos pedido uma forma um mecanismo para que nós possamos verificar esse investimento em prevenção a gente espera chegar em alguma alternativa para os próximos anos mas a nossa maior dificuldade é identificar essa rubrica dentro de todas as rubricas que são colocadas pelo enfim que são disponibilizadas para nossa análise e claro reforçando a necessidade dessa interdisciplinaridade desses olhares cruzados porque a gente sempre fala isso eu tenho falado isso em todas as lives que eu participei essa semana a desigualdade não é um destino então nós precisamos pensar que uma saúde integral só acontecerá dentro de uma sociedade muito mais justa mais igualitária onde as pessoas não fiquem para trás e a agenda 2030 sempre traz isso de uma forma muito importante então super grata grata pela parceria grata pela Unites continuar sendo esse espaço de diálogo com a sociedade civil permanente uma das poucas estruturas de Nações Unidas que tem participação formal da sociedade civil no seu conselho diretor e com isso eu quero encerrar essa mesa que foi linda que foi inspiradora que foi cheia de boas ideias mostrando que nós sabemos o que fazer para responder a pandemia do HIV mostrando que a gente sabe como e o que precisa ser feito para a gente implementar uma política de prevenção combinada que chegue a todas e todas as pessoas e antes de passar para o nosso querido Leandro Lindner que vai moderar a segunda mesa eu queria pedir para a Júlia agora apresentar uma campanhezinha das gestas e imediatamente Leandro você assume muito obrigada está tranquila agora Júlia tá Lessa me dá 30 segundos aqui tá bom o formato enfim está dizendo que o formato não está abrindo eu vou botar de outro jeito tá então a gente vai seguir depois dessa primeira apresentação dessa campanhezinha de 30 segundos com a coordenação de Leandro Lindner que é jornalista que tem sido um parceiro das gestos e de todas as organizações do Brasil Leandro também dispensa apresentações e ele é o nosso querido corresponsável por esse evento vocês estão conseguindo me ouvir? sim estão conseguindo ouvir o áudio vê se consegue por favor não tá conseguindo ouvir o áudio? não 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 vem agora nós nos protegemos ok 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 pronto vou só aumentar a tela e dar play de novo tá gente desculpa aí essas coisas acontecem vamos lá vamos lá eu me protejo tu te proteges nós nos protegemos nós que queremos uma vida sexual prazerosa e segura sabemos que é melhor prevenir que remediar por isso existe a prevenção combinada um conjunto de alternativas que a pessoa pode adotar para prevenir e tratar infecções sexualmente transmissíveis como a sífilis o HPV e as hepatites virais e também o vírus HIV que causa a AIDS mas por que remediar se dá pra prevenir? acredite a prevenção é a melhor escolha quer saber mais? procure os serviços públicos de saúde da sua cidade ou ligue pra nós é confidencial e gratuito a Gestos Orienta o SUS garante obrigada Júlia obrigada obrigado obrigado então a todos bom dia novamente então a gente vai para a segunda mesa que se chama perspectivas em relação a prevenção combinada e a gente tem cinco expositores para uma hora o que dá 12,33 minutos para cada um então o primeiro o primeiro atornador é o Alexandre Grandeiro está por aí Alexandre? Oi Leandro Alexandre bom dia para você então você tem aí 12 minutos eu vou avisando fique tranquilo obrigado Leandro obrigado obrigado Alessandra obrigado a Gestos pelo convite um bom dia a todas as pessoas aqui presentes é um prazer a gente compartilhar esses momentos essas ideias e essas discussões né e eu gostaria de começar fazendo coro a todas as pessoas do ponto de vista do reconhecimento do papel do departamento do gesto de toda a equipe na manutenção da resposta a esse período mas também queria já marcar a diferença do novo contexto que nós estamos tendo né um ufa a declaração tanto do vice-presidente eleito agora né como do do Lula presidente eleito se comprometendo com a com a com a retomada da resposta brasileira ao HIV abre um alento para todos nós né bom eu eu não eu não vou eu gostaria eu acho que a mesa anterior acho que tocou nos pontos que são mais essenciais do ponto de vista de uma resposta ao HIV então eu só gostaria talvez de chamar a atenção para alguns ou reforçar somente alguns dos pontos né o primeiro deles é que veja tem 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 três princípios que sempre orientou a resposta ao HIV no Brasil e que de fato acho que a gente precisa ser tê-los em mente especialmente nesse momento né o primeiro deles é urgência nós temos que lembrar que as pessoas estão se infectando e estão morrendo pelo HIV hoje portanto para esperar políticas que possam fazer grandes mudanças estruturais na sociedade para nós darmos resposta ao HIV e eu acho que isso esse senso de urgência ele se mostra para nós de fato de duas formas né o primeiro é que nós estamos nos distanciando atualmente das nossas de uma possível meta de eliminar a epidemia de HIV como problema de saúde pública em um curto período de tempo até 2030 e eu digo isso porque quando nós olhamos os dados epidemiológicos nós claramente observamos que as novas gerações começam a apresentar tendência uma tendência de infecção muito diferente de todas as gerações que antecederam né e veja eu tenho sempre chamado atenção no sentido de não chamar de jovens porque ao longo desses 40 anos a gente aprendeu que de fato a epidemia de HIV as infecções ocorriam nessa faixa etária né por uma série de questões do início das relações sexuais da maior frequência de relações sexuais do tipo de parcerias e de redes que se estabeleciam mas independente disso nós temos uma mudança geracional e essa mudança geracional está levando de fato a uma ocorrência de HIV maior do que inclusive nas gerações que iniciaram sua relação sexual no momento que o HIV estava sendo estava enfim estava a epidemia estava iniciando essa é uma questão porque nós precisamos um pouco compreender o porquê que essas gerações de fato estão mudando de comportamento para nós conseguirmos estabelecer respostas mais contundentes que consigam dar respostas a isso e temos que ter noção de que nós não fizermos isso daqui para frente nós teremos uma epidemia mais intensa do que nós tivemos nas gerações anteriores a segunda questão que eu gostaria de chamar a atenção que sempre marcou a resposta brasileira é com relação a ousadia por que que eu chamo ousadia porque soluções convencionais soluções que nós estamos acostumados talvez não sejam as melhores soluções para dar resposta a uma situação de excepcionalidade ou uma situação de emergência e talvez isso para nós agora seja um pouquinho mais diferente porque nós depois de 40 anos nós nos acostumamos a um tipo de resposta e acho que talvez a gente tem que olhar para essa resposta e nos perguntarmos efetivamente aquilo que é adequado ser mantido e aquilo que é necessário ser modificado e acho que quando nós visualizarmos o que nós temos que mudar nós temos efetivamente que ser ousados nesse sentido e aí eu gostaria um pouco de comentar especificamente sobre a questão da prevenção combinada esse é um conceito que foi introduzido na resposta brasileira há pouco tempo eu acho que ela foi importante no sentido de mostrar para nós que nós tínhamos múltiplos métodos de prevenção para ser utilizado nós conseguimos visualizar que diferentes métodos podem ser mais efetivos para diferentes tipos de pessoas em diferentes contextos quando um método falha podemos utilizar outros métodos enfim acho que ele foi importante para sinalizar isso mas hoje nós devemos nos perguntar se desta forma como ele está introduzido se ele de fato tem uma efetividade no controle da epidemia de HIV eu me lembro que eu mesmo escrevi um artigo que dizia que nós não deveríamos hierarquizar esses diferentes métodos porque o melhor método era aquele que a pessoa poderia utilizar e utilizar 100% das situações que ensejavam risco hoje em dia eu tenho certeza que esse pensamento talvez esteja superado dois métodos tem mostrado ao longo do tempo mais impacto do ponto de vista do controle da epidemia do que qualquer outros métodos e talvez eles deveriam eu estou chamando de método de uma forma até nem sei se de forma tão adequada mas dois sim tem mais impacto do ponto de vista de mudar as condições e de gerar menor impacto eu estou me referindo especificamente primeiro as ações estruturais tem diversos estudos que tem mostrado atualmente de que intervenções estruturais podem ter maior impacto de qualquer outro método preventivo mesmo a ampliação do uso dos retrovirais ampliações do uso da camisinha já está óbvio por situações bastante concretas porque eles além de garantir melhores condições de vida direitos fundamentais ele remove as barreiras de acesso a qualquer outro método de prevenção ou mesmo de cuidado ao HIV portanto eu acho que nesse momento esse deveria estar no centro das nossas atenções e no centro da nossa resposta eu também me lembro que sempre me perguntava mas o que que efetivamente é uma política de direitos humanos porque direitos humanos ou seja aquela que nós consideramos hoje o Estado é o maior violador dos direitos humanos hoje o Estado é o principal responsável ou por ausência de políticas ou por uma criação de contextos de que impede que as pessoas tenham acesso ou que geram violência ou algum tipo de enfim de situações que impeça que eles chegam aos métodos então portanto acho que esse deveria ser mas também nós deveríamos pensar no que nós chamamos dos métodos mais clássicos hoje absolutamente convicto 40 anos o principal método que nós conseguimos desenvolver para pessoas não vivendo com HIV e que tem capacidade de reduzir de forma mais acelerada as taxas de infecção é a PrEP e hoje nós colocamos efetivamente na nossa resposta os diferentes métodos no mesmo nível de igualdade isso nós sinalizamos talvez claramente que a PrEP é a nossa prioridade facilite tanto para o gestor hoje se nós formos aos serviços de saúde nós vamos observar que os serviços estão mais lotados com a oferta com o atendimento para a PrEP do que especificamente para ele para 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 o atendimento de PrEP e gente claro PrEP tem que ser garantido do ponto de vista do direito mas nós temos de todos os métodos existentes a PrEP ao que menos tem capacidade de reduzir as taxas de infecção por HIV então a gente deveria pensar em formas muito simples de oferecer a PrEP às pessoas de tal forma que elas não superlotassem os serviços de saúde e muito menos que submetessem as pessoas que necessitam de PrEP ao périto que hoje elas têm que fazer para utilizar um método de prevenção que deveria ser de fácil acesso e aí eu digo claramente quando eu digo que nós devemos ser um pouco ousados deveria pensar claramente oferta de PrEP por formas remotas telesaúde uso de autoteste pegamento pegar os medicamentos no serviço sem a necessidade de consultas enfim acho que a gente deveria de fato pensar de formas mais efetivas na oferta da PrEP de tal forma de tal forma que ela não conflite com a PrEP mas mesmo se nós pensarmos em relação a PrEP a gente talvez devemos olhar para os 40 anos de experiência que nós tivemos em relação ao HIV e nós não conseguimos aumentar as taxas de uso de preservativos no Brasil a partir da oferta em serviços de saúde nós só conseguimos efetivamente aumentar a oferta e as taxas de uso de preservativo a partir da experiência da sociedade civil das tribuições em locais fora de serviços de saúde através da incorporação em escolas ou seja nós só conseguimos efetivamente ampliar o uso dos métodos preventivos quando nós saímos dos serviços de saúde portanto o serviço de saúde hoje não é a melhor forma de ofertar PrEP nós temos que aproximar a PrEP do cotidiano das pessoas e procurar formas mais efetivas para serem distribuídas fora de serviços de saúde e de novo acho que precisamos ser ousados hoje tem experiências muito positivas no mundo por exemplo de prescrição e seguimento de PrEP por profissionais leigos com claro com acompanhamento e supervisão de profissionais de saúde mas os profissionais leigos de fato estando nos locais de frequência ou de moradia das populações mais das populações chaves fazendo a oferta de PrEP a gente precisa sair aí eu volto nós precisamos sair um pouquinho da caixa aprender com a resposta brasileira para buscarmos alternativas que sejam mais eficientes eu acho que a gente precisaria de fato rediscutir ou criar um novo pacto de prevenção de tal forma que a gente possa estabelecer quais são os métodos mais prioritários e estabelecemos quais são as mensagens que aproximam a PrEP do cotidiano das pessoas e formas de entrega dessa PrEP que estejam mais condizentes com a realidade das pessoas só vou citar mais um exemplo nos estudos que nós fizemos de estudos demonstrativos as pessoas não param de usar PrEP porque elas deixaram de ter risco elas param de usar PrEP porque conflita com o dia a dia delas conflita com o trabalho conflita com a escola conflita com com a rotina dos serviços de saúde com o receio de ter preconceito e estigma no serviço de saúde ou seja são outros motivos que façam que elas se afastam de PrEP então acho que esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção e lá no começo eu falei que eram três pontos o terceiro ponto que eu acho que tem importância do ponto de vista da resposta brasileira é um dos princípios é a questão da solidariedade a resposta a resposta brasileira ao HIV ela foi fundamentada dentro de um princípio da solidariedade e eu chamo isso a atenção porque nesses últimos anos essa onda conservadora que se teve ela não se restringe somente ao governo Bolsonaro embora ela tenha sido muito mais aguda durante o governo Bolsonaro ela fez com que se criasse uma introjetasse nas instituições brasileiras uma cultura que impede de fato a adoção de políticas de valorização da vida o que se inclui efetivamente as políticas de HIV se nós pensarmos especificamente nos dados que nós temos hoje com relação às escolas nós temos dois dados alarmantes a redução dos programas de saúde sexual nas escolas como uma redução do uso do preservativo ou do acesso aos métodos preventivos e uma mudança na prática na prática na prática sexual então portanto se nós não retomarmos uma política claramente pública uma política de Estado que paute uma resposta a partir da solidariedade a solidariedade que eu chamo a atenção são aqueles laços que se criam na sociedade para responsabilizar a sociedade na resposta ao HIV em todas as suas distâncias nós dificilmente conseguiríamos reverter essas situações de resistência ou de institucional que essa onda conservadora acabou assumindo além dessa questão da solidariedade e portanto uma política baseada nos direitos humanos eu queria chamar a atenção também nesse contexto do que eu acho que na mesa anterior a Cláudia Donati colocou muito bem que é com relação às questões das inequidades hoje sem dúvida nenhuma a inequidade nós sempre soubemos ou nós sempre ressaltamos as desigualdades sociais as desigualdades estruturais como determinantes da epidemia de HIV mas eu acho que nesse momento há uma questão diferente nós precisamos ter consciência de que talvez essas iniquidades estejam sendo provocadas ou estão sendo aprofundadas pelas nossas próprias ações e pelas nossas próprias políticas eu estou querendo dizer que talvez nós estejamos sendo responsáveis por aumentar as inequidades digo isso pelo seguinte nós sabemos efetivamente que a implantação de qualquer nova tecnologia de saúde ela se feita de uma forma a considerar somente a universalidade ou seja a disponibilidade delas a todas as pessoas nós aumentamos as desigualdades as desigualdades existentes na sociedade isso porque naturalmente as pessoas com maior acesso ou por escolaridade ou por menor preconceito e estigma ou por facilidade de acesso elas vão ter naturalmente um acesso privilegiado criando de fato uma disparidade do ponto de vista das tendências da epidemia e talvez a gente esteja exatamente cometendo esse equívoco nós hoje ao implantarmos uma política de acesso às novas tecnologias as tecnologias de saúde nós devemos considerar efetivamente que algumas pessoas não terão acesso se a política não foi voltada especificamente para elas basta nós lembrarmos acho que acho que nesses últimos eu tenho chamada da dívida que nós temos nesses últimos 40 anos nós não conseguimos efetivamente desenvolver uma política efetiva que fosse capaz de evitar que 30% da população trans estivesse infectada por HIV ou seja hoje o HIV assim como ele tem sido nesses últimos anos uma das principais causas de mortalidade da população trans e uma principal das causas de redução da expectativa de vida quer dizer uma expectativa de vida que vai gerando ali por volta dos 40 anos que às vezes é uma situação absolutamente enfim absurda para ser educado e nós sabemos com os vistos de 40 anos de que as estratégias portanto que nós estamos estruturando elas não funcionaram elas simplesmente não funcionam para essa população serviços de HIV para a população as estratégias que nós desenvolvemos do ponto de vista das ações de prevenção não foram capazes de garantir acesso então é um pouco isso que eu quero chamar a atenção ao implantar uma política de PREP ao implantar uma política de acesso aos antirretrovirais nós temos que ter claro que a gente tem que estruturá-las pensando exatamente nessas populações que estão que tem e que terão maior dificuldade de acesso acho que esse é o ponto chave do ponto de vista das políticas de inequidade reconhecemos que nós somos responsáveis e que nós podemos mudar essa essa situação para encerrar e eu acho que o meu tempo já foi se não foi deve estar muito próximo eu só queria chamar a atenção de que a resposta brasileira também ela foi marcada sempre por um tripé que era a capacidade de uma resposta descentralizada fundamentada na ação do município e do estado especificamente numa resposta social forte não só no sentido do controle da participação social mas especialmente no sentido da experimentação ou seja de conseguir experimentar novas novas experiências e novas soluções para a resposta ao HIV e a intersetoralidade ou seja então que a resposta não se limitava exatamente a área de saúde esses três eixos da resposta ao HIV hoje elas estão muito fragilizadas a política de incentivo que foi implantada há 20 anos hoje ela não consegue garantir efetivamente que estados e municípios tenham capacidade técnica liderança e recursos suficientes para uma atuação descentralizada isso tem se refetido numa precarização dos serviços de saúde para cuidar de pessoas com a da AIDS uma fragilização do ponto de vista das intervenções para a prevenção e uma fragilização do ponto de vista das ações de direitos humanos nós não vamos avançar se nós não resolvemos esse problema da descentralização e da capacidade de resposta dos forços ao eixo ainda da resposta social ao HIV nós temos reconhecer que também o processo de descentralização que se deu há mais de 20 anos já deveria ter sido revisto esse processo de financiamento descentralizado da sociedade civil não deu resultado do ponto de vista de garantir um financiamento continuado e mais próximo das respostas locais nós vamos rever efetivamente rápido e urgente o financiamento que é feito para a sociedade civil e do ponto de vista da intersetoralidade como eu chamei atenção se quebrou efetivamente os elos das instituições no sentido de permitir uma resposta mais global ao HIV no Brasil eu chamaria atenção especialmente das três áreas da desenvolvimento social da educação e da e da e da e da seguridade social eu acho que esses de fato nós não conseguimos desenvolver políticas mais efetivas nesses três eixos nós vamos continuar mais nos nossos princípios do que efetivamente numa capacidade reforçada para intervir de uma forma urgente e ousada na epidemia. Obrigado, Leandro, e desculpa ter me alongado. Obrigado, Alexandre, pela sua noção. Cada intervenção toda iria, com certeza, nos seminários poderíamos discutir mais aprofundadamente. Só queria destacar um ponto que a mim chamou a atenção, que é a necessidade de entender, não de entender o que você chamou de mudança geracional. Sou professor universitário, lido com gente de primeiro e segundo semestre, e vejo que essa geração tem realmente umas peculiaridades que vão ser melhor estudadas nesse sentido da prevenção da saúde, da incorporação, e são totalmente atravessadas por essa questão das redes sociais, da instantaneidade, da necessidade e urgência das coisas. Acho que esse ponto é fundamental. E também um segundo ponto que você falou, da necessidade da ampliação dos métodos de prevenção a partir dos seguintes da sociedade civil. Esse reconhecimento que você faz, isso com certeza, já é falado há muito tempo, e aí na segunda parte, agora desse segundo painel, a gente vai ouvir a Rafaela Rafuska, que é do Movimento Nacional de Cidadãos Positivos, e que vai, com certeza, trazer um pouco dessas experiências vividas, na sequência a Edna Flores, que é da Associação Águia Morena de Campo Grande. Rafuska, então, também, dez minutos, eu vou avisando, tá? Obrigada pela presença. Obrigada, estão me ouvindo bem? Eu estou usando o Wi-Fi aqui do hotel. Primeiro, agradecer o convite, a priori foi feito para a Jaceara, mas a gente está também nesse buco da agenda, inclusive já peço desculpa que eu vou ter que falar e vou ter que me locomover para outra. Mas o convite para o MCP foi para falar um pouco dessa perspectiva da PrEP, para as mulheres, acho que a gente já foi falado, para os outros companheiros e companheiras, dessa questão das incorporações, mas da fragilidade de que quando solta uma informação, uma novidade, isso fica muito na base de um papel, de um documento, e ele não chega nem nos serviços, né? Quem dirá, então, para a população que deveria acessar. E a questão da PrEP, né? O próprio movimento de mulheres, né? O Decidões Positivas, sempre ressaltou, né? Do porquê que dentro, né? Da dita público-alvo, população-chave, as mulheres estavam só, né? Apenas ali, incluídas nesse perfil quando era com relação a seres profissionais do sexo, né? As mulheres cisgêneros, trazendo a questão das mulheres cisgêneros. Então, a gente tem, né? De AIDS, desde o começo dela, né? Porque a gente tem a perspectiva de que a pandemia se começou no público, né? Dos homens gays, depois foi refletido na população trans e travesti, nos usuários de drogas injetáveis, hemofílicos e tudo mais. E meio que as mulheres, nesse perfil, foram, né? Sendo introduzidas, muito como não iria acontecer a população. E essa política, ela, inclusive, né? A questão dos remédios antidefresores, elas não foram, de fato, consideradas corpos, né? De mulheres cisgêneras. Então, a gente fica meio nesse apagamento, né? De uma epidemia que, socialmente, é vista até por quem, né? Cria ou exerce as questões de política pública muito pautada na questão de corpos, né? De homens cisgêneros, né? E quando não, de pessoas trans. Então, a gente tem aí, né? Esse apagamento durante muito tempo. Bem recentemente, né? O DCCI, ele solta, né? A ampliação da PrEP para acessível a todas as pessoas. Mas a gente tem enfrentado, escutado, diversas companheiras, né? De companheiros aí com HIV, que quando chegam para procurar o serviço da PrEP numa unidade de saúde, o questionário ainda ficou o mesmo. Então, se ela diz que ela é casada, que ela tem só aquele parceiro sexual, ela não é considerada, né? Um perfil para acessar a PrEP, né? Então, o papel saiu, mas na ponta, né? Essa informação não está ainda ali introduzida pelo próprio serviço de saúde. Então, a gente comete um erro, né? Que já vem acometendo há muito tempo. Tudo que é inovador e é feito esses papéis, esses manuais, né? Esses protocolos, eles chegam como meros papéis, né? Nos serviços de saúde. Então, quando a gente vai, de fato, procurar ou, quiçá, fazer um advocacy, a gente vê que os próprios profissionais ali não estão sabendo lidar. A mesma foi quando foi a PrEP, né? Quando a Priouce, a PrEP saiu do serviço, dos funcionários, né? Das pessoas que tinham acesso através de profissionais de saúde, pelo acidente ali, né? Biológico. Ficou muito para eles. Então, as pessoas que chegavam para pesquisar para procurar a PrEP, não, mas isso é só para profissionais de saúde. Não é para você que transou, né? Então, a gente tem esse erro que ele vem repetindo-se há muito tempo. e, por eu ser, né? Estou com 31, mas eu fui jovem, né? Apesar de ter nascido com HIV, eu acompanho, por exemplo, a rede de jovens, né? Acompanhei quando eu entrei nela. E a gente vê que o erro também se dá muito com essa questão da população jovem. Quando o adolescente ou o jovem vai no serviço de saúde, que seja para pegar uma camisinha, que seja para fazer ali o primeiro atendimento, ele já tem o... Já tem isso tudo que já cria uma barreira sem o primeiro nem contato que ele teve ali no serviço de saúde. O que faz ele não votar. O que faz, por exemplo, se as pessoas que estão com o primeiro teste positivo não retornarem também ao serviço para seguir o tratamento e fazer acompanhamento. Então, a questão da PrEP, né? Para as mulheres cisgênero, ela é muito dificultada no sentido da informação. Porque a gente teve amplitude, mas onde está te falando que a PrEP agora ela é acessível para qualquer pessoa? Para as mulheres cisgênero, né? A mulher hoje, o perfil de uma mulher na sociedade, ela é basicamente um vez do lar ou é uma pessoa que trabalha de 8 a 12 horas por dia, ainda trabalha em casa. Então, qual o tipo de contato que ela tem que possa dar essa informação para ela? As mulheres do lado, as domésticas, é a televisão, é o rádio, mas não se tem nada relacionado a isso nesses campos de informação para essas mulheres. Nas redes sociais, as próprias campanhas, às vezes colocam um casal hétero ali, mas é um casal hétero mais jovenzinho, né? Então, a identificação visual também ela acaba não acontecendo para as mulheres de outras idades, né? Talvez a mulher jovem sim, mas para a mulher jovem cisgênero heterossexual, ela também não se identifica como o HIV sendo um risco, né? De uma questão de saúde sexual para ela. Porque o HIV, ainda socialmente falando, é ainda visto como uma doença, né? Da população LGBT. Então, as pessoas cis, heterossexuais, ainda não se sentem inclusas na epidemia de HIV. E aí é o susto, e aí é a descoberta na gravidez, né? Então, isso tudo é reflexo de que sempre se teve uma informação? Sim, mas a informação, ela de fato é uma informação, é a comunica quando alguém tem essa informação e retém ela. Então, a gente tem, nesses longos anos de 42 anos de epidemia, de que se tem uma falsa ideia de uma informação que a sociedade está sendo informada. É uma ilusão dizer que o jovem está informado. É uma ilusão dizer que as pessoas estão informadas. Eu falo sempre, quando eu falo qualquer atividade, ninguém vai lá no Google pesquisar cifres, HIV, gonorreia. O jovem está pesquisando qual que é o artista dele favorito, sabe? Outras coisas que não fazem buscar. O jovem, em sua maioria, as jovens, elas estão ligadas muito ao que está muito na atualidade. Então, se, por exemplo, a gente não tem mídias que falem sobre isso de uma forma mais ampliada, e aí a gente fala da equidade, que a Cláudia trouxe muito, quando a gente não se vê num perfil, a mesma coisa é a população preta. Quando pega uma revista e só vê gente branca, não há uma identificação. Então, a identificação faz parte para uma comunicação mais efetiva. Então, a gente vem tendo uma estrutura muito nesse sentido. E aí uma outra questão que a gente sempre coloca, que sempre a política de prevenção, também de tratamento, é sempre pensada para alguém que não é, ou seja, para alguém que não é pessoa vivendo com HIV, fazendo ou pensando estratégias para as pessoas que vivem com HIV. Então, isso torna mais uma ideia, um machismo do que a pessoa consegue se inserir, do que propriamente dito, uma informação. E momento, por exemplo, das campanhas que foram feitas no antigo governo, nos antigos governos, que trouxe um jovem para pensar junto. Então, sempre, se o foco era a juventude, por muito tempo, as campanhas de prevenção, nunca ninguém escutou os jovens para entender qual é a demanda dele. E, assim, a demanda que a gente sempre vê, o jovem não sabe nem usar camisinha, não sabe nem colocar. Então, use camisinha para ele, não sei nem colocar, então não faz sentido. Então, acho que a gente precisa pensar que a gente está sempre errando no processo de comunicação. A comunicação, ela sempre tem uma ideia falsa ou errada de que está comunicando alguma coisa, mas comunicar não é só postar, é entender que a comunicação precisa ser entendida, de fato, como para ser uma comunicação. Então, a mesma coisa que eu chegar, a pessoa em inglês está falando, ela está se comunicando, mas eu não sei inglês. Então, a comunicação não está sendo efetiva. Então, a gente tem muito esse déficit. Claro que o MCP ficou muito feliz de ter sido finalmente escutado para dizer que as mulheres cis, pelas violências que sofrem nos seus relacionamentos com o homem, pelo machismo estrutural, pela misoginia, está atravessado na questão da feminização do HIV, mas a gente não viu isso mudar no contexto de território. A gente está ainda enfrentando as mesmas problemáticas. E aí, para uma reflexão aqui, é sempre complicado quando a gente vê algum seminário, alguma atividade, onde a gestão fala primeiro, ela se ausenta, e aí o movimento social fala depois para a gente mesmo. E aí, isso é rone, porque eu sei que já é de muito tempo, mas a gente não troca nem nesses espaços, que às vezes é o único no ano inteiro. Eles não escutam as nossas demandas aqui. E aí, a gente tem nesse último governo, como a Cândida Knaids, que acabou, que era também essa possibilidade de espaço com as instituições, com os governamentais, que não acabou. Então, hoje, que, por exemplo, poderia ser, através desse seminário, uma possibilidade de comunicação, foi falado primeiro, a gente estava aqui enquanto sociedade civil participando, mas se ausentaram. Lógico, são muitas agendas, eu também vou ter que sair, mas como que a gente também pensa estrategicamente para que esse processo aqui de comunicação seja, de fato, uma troca e uma escuta, onde tenha essa troca e essa percepção de uma sociedade, de fato, onde tem a estança e tem o movimento social e tudo mais. Então, acho que... A nossa mesa tem um monte de pessoas para falar muito rapidinho, mas eu acho que a gente está cometendo os mesmos erros do passado. Eu fico muito incomodada, mesmo que tenha saído pouco tempo da juventude, essa tentativa de culpabilização do comportamento da juventude. Não é questão do comportamento. A gente fala que, socialmente, a construção humana, ela vai se mudando, os comportamentos vão mudando. A gente está numa sociedade um pouco mais livre na juventude, onde a bissexualidade está rolando, a descoberta da sexualidade, poder exercer isso numa balada, numa rua que é gay, isso está muito mais facilitado. Mas tentar trazer essa culpabilização de comportamento não vai resolver e não vai chamar essas pessoas a testarem sem medo, a ir fazer o tratamento, entendendo que isso vai acontecer. E, para finalizar, dizer que dezembro vermelho não tem que ser pautado apenas com relação à prevenção. A gente tem que voltar a falar que dezembro vermelho, as incorporações de novos medicamentos, a questão da vivência para o HIV, porque não adianta a gente falar que vai para a pessoa e testar o serviço, não tem profissional suficiente para fazer esse teste, manda voltar daqui a três dias, a pessoa não volta, vai tentar fazer uma... Deu positivo, daqui a um, dois meses só consegue a primeira consulta com o clínico geral, não é com o infectologista. Então, a gente precisa também, quando sociedade, pessoas que vivemos com HIV, voltar para que dezembro vermelho também seja uma questão de reivindicação enquanto pessoas que vivemos com HIV. Porque falar de prevenção é muito legal para os outros, mas o que a gente está fazendo enquanto nós, pessoas que vivemos com HIV? As políticas diárias estão cada vez mais fragilizadas, a gente está cada vez perdendo mais pessoas para HIV. Então, a gente precisa equilibrar essa tentativa de uma prevenção para reduzir a epidemia de AIDS, mas também fazer com que seja fortalecido para que nós, pessoas que vivemos com HIV, continuamos vivos para fazer essa política acontecer. Porque se nós possamos só com HIV morremos sem saúde mental, sem o mínimo, a gente não consegue e a pandemia vai continuar e acontecendo. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. É pouquinho o tempo, mas fica aí onde você também está disponível para outras rodas e seminários. Tem dois pontos que você falou que eu acho que caso com complemento experimental de experiência daquilo que o Alexandre falou. Primeiro, a diferença que se tem entre as portarias, os manuais e a realidade da atenção básica. Ali que a coisa acontece ou que, segundo o seu relato, não acontece. E o segundo fato, que é um que me deixou particularmente mais satisfeito, que é uma coisa que eu tenho brigado há muito tempo, que comunicação não é somente postar. Há uma tendência há muito tempo de restringir as questões de comunicação e saúde e também no âmbito da internet. Parece que nós aqui, como sempre, estamos sempre conectados, parece que o Brasil, o mundo todo está. Se a gente olhar as coberturas de internet no Brasil, a gente vai ver que são bem diferentes. Intervando, Nordeste, na região Norte, a cobertura é muito baixa. Então, o rádio, a televisão, as mídias tradicionais, acabam atingindo principalmente esse público que você elencou de mulheres héteras com a... que tem esse hábito. Muito obrigado, então, pela sua participação. E a gente já passa, então, para a Edna Flores, que é da Associação Águia Morena de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e é parte da coordenação da BODA, Associação Beto-Leia de Redução de Danos, seguindo-se, depois dela, a fala do Acioli Neto. Oi, Edna, obrigado, bem-vinda. Quero agradecer ao convite da festa, acho muito importante esse momento que todos nós estamos aqui fazendo a troca, especialmente no momento que a gente tem aí diversos desafios a ser enfrentado, revendo aqui muitos companheiros, Tony, Álvaro, Lismara, a Elcid, a Carte que está aqui, a gente fica muito feliz de ver as nossas redes se mobilizando, e assim, um momento muito oportuno que foi falado muitas coisas, é importantíssima, e aí a gente tem que pensar em relação a todos esses desafios, e aí o Alexandre traz uma questão muito importante, que isso a gente vem trazendo dentro da aborda, da nossa rede nacional, é essa fragilidade, que todos nós, enquanto sociedade civil, vivenciamos esses últimos 20 anos de descentralização, a gente teve aí, na descentralização, uma dificuldade imensa, realmente, de manter as estratégias da nossa militância, das nossas atividades de base, do nosso território, haja visto a dificuldade da gestão incorporar, até por questões burocráticas mesmo, o entendimento da parceria efetiva que o movimento social traz na resposta, especialmente do HIV AIS. Então, assim, a gente sabe que isso retrocedeu muito, nós aqui, inicialmente, depois dessa descentralização, nós repensamos algumas estratégias muito importantes, e uma delas foi recorrer aos espaços de controle social. Eu acho que de tudo que foi falado aqui, para a gente fazer uma troca realmente de relevância, hoje, assim, a sociedade civil se esvaziou desses espaços, onde a gente tem aí a mediação dentro desse espaço de poder, de decisão da política de saúde, e ali a qual a gente está representando o nosso segmento, a nossa atuação, e fazendo enfrentamento da implementação dessa política. Então, assim, um dos pontos que eu coloco é a dificuldade hoje dessa sociedade civil estar se organizando dentro desses espaços. Isso fez se pudesse aí adentrar duas décadas de atuação dentro desse Estado, né, diante com a rede nacional, e estar atuando. Se não estivéssemos aqui, certamente, a gente hoje não estaria aqui com vocês fazendo essa troca, e eu trago aqui, assim, a dificuldade de muitas instituições que não conseguiram sobreviver durante esse tempo, foram diversos programas de redução de danos que deixaram de existir depois dessa descentralização, e a Alexandre traz muito oportunamente essa questão para nós, que eu acho que o DCCI precisa repensar essa questão de parceria, repensar de como que nós vamos realmente fazer uma resposta diante dessas barreiras hoje aí com muita dificuldade da gente alcançar a prevenção combinada com a população hoje negra, parda, periférica, eu acredito também que é muito importante nós começar a repensar os territórios, voltar a fazer ações de base comunitária, ações de pares realmente, de fortalecer, a doutora Cláudia colocou um ponto importante, a questão dessas pessoas estar vindo, surgir lideranças municipais, lideranças estaduais, para que a gente realmente consiga trazer uma resposta efetiva à nossa auto-organização, retornar ao espaço de interlocução entre nós, a nossa atuação em rede, eu acho que é de fundamental importância para que todos nós se fortaleçam. Há duas semanas eu estive em São Paulo no encontro do Fundo Positivo, foi um encontro muito importante, onde a gente depois de um tempo a gente conseguiu fazer uma troca muito necessária para esse enfrentamento. E assim, a gente precisa entender que nesse momento de tantas barreiras sociais, a gente teve aí que incidir as plataformas, trazer a nossa atuação dentro dessas plataformas que não deixa de ser, a Rafaela colocou um ponto importante, a linguagem ao alcance dessas redes. Uma vez aí que a gente tem os agravos sociais em que muitas pessoas periféricas não têm acesso a nenhum prato de comida que tirar acesso a essas plataformas digitais. Então, como que nós vamos alcançar isso? O outro grande desafio, os jovens, de que forma que a gente vai introduzir pautas importantíssimas, uma vez que a gente for cerceado o direito de estar nas escolas, o direito de conversar, fazer educação em saúde, e o momento que hoje é direcionado à PrEP, a gente tem ciência dessa possibilidade de cuidar. Então, a gente percebe que são várias situações que deixam milhares de pessoas vulneráveis ao HIV e sabendo da eficácia que é essa prevenção combinada. E precisamos de realmente ter essa interlocução. Acredito que esse momento é o momento que a gente precisa reavaliar esses cinco anos dessa nova tecnologia e reconduzir essa fala. Há um momento muito oportuno para isso. A gente tem esperança que o governo Lula realmente dê conta que a nossa fala, o nosso poder de estar juntos, de construir essas pautas e que a gente possa realmente estar juntos. Eu acho que precisamos repensar na questão intersetorial de atuação com as redes. A questão da... Só um pouquinho, Edna, quem está com o microfone aberto, eu peço para fechar, por favor. Edvaldina. Obrigado, Edna, desculpe. Sim, então, a gente tem aí a questão da descentralização dos serviços, especialmente a gente que trabalha com a alta vulnerabilidade, usuários, pessoas em situação de rua, a descentralização é muito importante, aliar isso dentro do território. ... ... ... ... ... ... ... ... Eu acho que isso também é um grande desafio. No Mato Grosso do Sul, a gente também está hoje com 22 unidades descentralizadas, e isso está oportunizando muito acesso a diagnóstico, alinhamento para vinculação de tratamento, mas nós estamos construindo junto e estamos lá, o movimento social local tem construído isso, uma resposta muito significativa de parceria, isso realmente foi muito importante para a gente conseguir alinhar toda essa população sabe, representada por cada instituição que está aqui dentro, nesses espaços de controle social, e assim, eu acredito que é o primeiro momento que a gente vai ter de retomada, a gente está aí articulando para a nossa rede nacional, um planejamento estratégico para a gente repensar como que nós vamos alcançar realmente, transpor essas barreiras de acesso com todas as populações hoje que está super vulnerável, que não tem ainda nem noção, não está chegando a informação da questão da PrEP, isso a gente iniciou agora recentemente um trabalho dentro do sistema prisional, que é muito importante a gente falar a questão do privado de liberdade, a gente através do projeto com o programa das repartidas virais, conseguimos alinhar dentro de um presídio, a questão da implantação da PrEP, então para a gente está sendo muito importante ter construído isso, e eu acho importante a gente começar a repensar e articular isso, junto com o departamento, de que forma que realmente a sociedade civil vai poder estar junto e contribuindo, como sempre aconteceu ao longo desses 40 anos. Eu acho que por hora deixar os demais, a gente ir para o debaixo, eu acho que é isso, Liana, a princípio. Obrigado, Edna, você toca num ponto interessante que foi falado ainda de forma tangencial hoje, tem uma matéria na Folha no dia de hoje mostrando que a pobreza no Brasil atingiu o nível recorde, cerca de 30% da população que dava 62 milhões de pessoas estão vivendo com menos de 5,5 dólares por dia, que dá 900 reais por mês, menos que o salário mínimo. Então, esse reflexo tem muito a ver com o que você falou, falta alimentação para as pessoas, o que dirá as plataformas digitais. Obrigado pela sua participação e passamos para o terceiro, que é o Acioli Neto, seguindo Moisés Torniolo. Acioli está aí? Aqui, nessa ponta, tudo bem? Tudo bem? Estamos te ouvindo, seja bem-vindo, prezei em revê-lo. Eu estou me vendo, não sei porquê, assim, eu tenho mais habilidade com o Google Meet do que o Zoom, sou meio clicando com o Zoom, mas vai ter uma apresentação. Nós estamos te vendo aqui. Vocês estão me vendo? Eu não estou vendo nada. Bom dia a todas e todos. É uma enorme satisfação estar aqui presente nessa sala. Andei um pouco ausente desses debates, eu tenho atuado também em outras frentes, e para mim foi uma grata satisfação esse convite que a Alessandra me fez, e a oportunidade de ver vocês todos. Eu estou achando muito legal, porque muita gente boa, muita gente que eu gosto, que estava junto comigo nessa trajetória de tantos anos de enfrentamento da epidemia de AIDS. Então, está sendo muito legal. E fico tranquilo que vocês estão me escutando bem, porque não é o caso, não estou tendo tanto retorno. Mas eu vou falando, se houver dificuldade, aí vocês me colocam, colocam a respeito. É o seguinte, o que foi me solicitado e o que eu venho me atendo ultimamente, me deixa, às vezes, até desconfortável, porque eu me sinto meio o patinho torto na situação. porque é trazer a discussão sobre envelhecimento num espaço que, em sua maioria, só se fala de juventude. Aliás, durante o seminário, a única coisa que eu vi aqui foi juventude. Nada contra os jovens, acho fantástico, mas, gente, AIDS completou 40 anos. O primeiro caso de AIDS, autóctone, onde a pessoa não viajou para o exterior, por isso que foi que está autóctone, foi em 81, na cidade de São Paulo. Aqui em Recife, em Pernambuco, especificamente, foi em 83. Entende? Ou seja, quando eu coloquei esse título, a AIDS chegou aos 40, e esse bolo é ironia, gente. Claro que a gente não tem nada para festejar desses 40 anos de epidemia de AIDS, né? Mas para deixar claro que, assim, está 40, mas a gente está ainda priorizando o tempo todo. Há necessidade de trabalhar com a juventude, sim, isso eu não estou questionando, não estou sendo contrário. Se trabalha há muito tempo, mas precisa-se ver outros públicos, inclusive o público que está chegando ao envelhecimento e ou aqueles que já estão velhos, né? E colocando velhos aí com uma conotação, que eu faço parte hoje do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e tenho estudado mais sobre questões relacionadas ao envelhecimento, ele está tentando ressignificar esse termo. Então, em muitos momentos, eu vou falar aqui a questão velha. e aí a gente, eu queria, como eu disse, eu me sinto patio torto, porque toda vez tocar nesse tema é um complicador, sabe? Não se toca envelhecimento de nada. Então, cheguei eu aqui para fazer essa apresentação bem breve para nortear a nossa fala, tá? Então, pode seguir adiante na apresentação, por favor. Isso. Só para contextualizar de que envelhecimento está falando, qual o cenário que a gente está dizendo, a gente vai ter até 2025 ou seja, daqui a três anos só, daqui a pouco, está ali na esquina, um cenário em que nós teremos dois bilhões de idosos no mundo. Certo? E é incrível como está crescendo, inclusive, o que se chama de super idosos, que são pessoas acima de 90 anos e pessoas a questão de... Sim, porque chegou uma mensagem, eu me desconcentrei. Valeu, filha. Valeu, Vânia. Sim, a questão dos idosos, super idosos, que é chamada a população acima de 90 anos, inclusive acima de 100, tá? Eu fiz numa palestra um dia desse que me emocionou, eu estava no SESC, é um auditório em torno de 80 a 100 pessoas e tinha uma mulher com 102 anos, tão lindinha, acompanhada, numa cadeira de rodas, toda arrumadinha, tão fofa, eu digo, gente, eu nunca falei para uma pessoa tão idosa na minha vida, certo? E assim, é uma realidade que está aí. Então, daqui a três anos nós teremos 2 bilhões de idosos no mundo em 2030, que também está ali na esquina, estima-se que teremos mais de 40 milhões de pessoas idosas no Brasil. Está considerando-se idosos, pessoas acima de 60 anos. 40 milhões a partir de 2030. E, segundo dados do Ministério da Saúde, o número de casos de pessoas, é, corta aqui, deixa eu tentar tirar, mas é de pessoas que contraíram HIV triplicou nos últimos 10 anos, pessoas com mais de 60 anos. Isso foi uma informação que eu peguei assim aleatório, de um dado da Fiocruz, que fez uma análise de série histórica de 2007 a 2017. E o interessante é que eu vi um outro dado anterior de 2007 e que alertava, gente, o número de casos de AIDS em pessoas idosas está duplicando. Aí, agora eu vi de 2007 a 2017 está triplicando. Será que a gente vai ter que esperar quadruplicar, quintuplicar para se fazer algo? Eu acho que está mais do que na hora de a gente visibilizar as pessoas idosas. Essa é a década que a OMS proclamou, é a década do envelhecimento, é a década da pessoa idosa, pouca gente sabe disso, para poder cada vez mais trabalhar esses temas. E na temática relacionada ao HIV AIDS, isso não é falado de forma alguma, assim como em outros espaços, não é um privilégio entre aspas, não é algo que ocorre só nessa pauta. Em várias pautas, não se fala do homem preto ou da mulher preta idosa, a próprio movimento de mulheres não fala na mulher velha, na mulher idosa, ou seja, idoso é invisibilizado. Próximo, por favor. Legal, Vânia, estou tomando viaga. isso. Pois bem, então, a AIDS chegou aos 40, né? E aí, o que é que explica esse aumento e como aumentar a prevenção nessa faixa etária? É interessante, porque isso, até eu, eu venho sentindo constrangimento quando eu estou, como eu falei, em espaços que não se fala em questão idosa. E até em grupos de amigos gays, quando a gente fala na questão de idoso, de envelhecimento, de questões relacionadas a isso, é como se fosse um tema proibido. Sempre alguém diz assim, ah, para com isso, não, muda o assunto. Sabe, gente, tem que ficar, vai fechar os olhos, vai ficar, colocar sempre a cabeça no buraco como o avestruz. Tá bom, pode botar até a cabeça no buraco que quiser, mas nesse caso aí é necessário que a gente fale sobre esse tema. Então, há um certo constrangimento em se falar de vida sexual ativa após 60, sabe? Não se fala. e a gente, os 60 atuais, costuma-se dizer que são os novos 50. Eu acho que muitos de nós aqui conhecem pessoas com 60 que estão muito bem, eu estou bem perto, estão muito bem, obrigado, estão se cuidando, estão namorando, estão na balada, estão no local de pegação, em especial a turma gay, o pessoal heterossexual, homens e mulheres, estão em bailes, cada vez maiores bailes da terceira idade, e não se fala em sexualidade ativa após 60, né? Então, é aquela coisa que tem aí na apresentação que acha, inclusive, que a pessoa, coitado quem acha isso, que pessoa com vida sexual acima de 60 anos não tem vida sexual ativa. Gente, vão às saunas gays para dar uma olhada, como as bi acima de 60 estão bem empolgadinhas, e não precisa só ir à sauna, como falei, nos bailes, nos blocos, nos blocos líricos aqui em Recife, nos lugares que tem público acima de 60, como é um ferro de gente namorando, paquerando, vivendo em si, né? Não é uma obrigação, também não vamos chegar àquela obrigatoriedade que todo mundo acima de 60 anos tem que sair fazendo uma maratona sexual, mas também, e por muito tempo, não se colocou, não se visibiliza a existência de sexualidade em pessoas acima de 60, né? E não é só devido à medicação para disfunção sexual, também, a Fônia colocou a questão do Viagra, e hoje existe mais de 15 medicações nessa área, de todo tipo, para quem tem pressão alta, para quem não tem, uns mais leve, outros mais fortes, ou seja, tem um cardápio de medicação para disfunção erétil que está à disposição a custos bem mais em conta do que era antes, se compra a pílula por 10 reais, e ainda tem até o comércio dito paralelo, que se consegue a preços menores. Além da questão da medicação para disfunção erétil, é notório que hoje há maior inclusão da pessoa mais velha na vida social, ela não está ficando em casa, muitas vezes, e quando fica em casa recebe os amigos, recebe os namorados, às vezes até no plural, como eu coloquei, enfim, então, há vida após 60, há vida após 70, e há vida após 80, e por aí por diante, enquanto houver vida, também se tem em alguns, mais ou menos, intensa ou não, vida sexual, tá? Então, não é só o remédio, ele é um significativo, mas as pessoas estão no mundo, a velhice deixou de ser uma coisa privada, certo? Porque por muito tempo, e há pouco tempo atrás, inclusive, a responsabilidade de cuidar dos idosos, era de suas famílias, e hoje se busca que o cidadão, ele tem direito, o governo tem que cuidar desses idosos, tem que colocar praças, tem que estar no mundo, e isso se coloca em relação à questão da sexualidade também. O próximo, por favor. Eu nortei aí para poder ter o tempo e eu não ultrapassar tanto. Então, eu queria também falar da questão da vulnerabilidade, da AIDS, que chegou às 40, a AIDS quarentona, profissionais de saúde levam meses investigando alguns sintomas em pessoas que estão com alguns problemas e, por último, solicitam HIV. Eu me lembro que quando eu era coordenador do Programa Municipal de Astriagens do Recife, do qual passei 12 anos, já tem algum tempo, eu fiz um primeiro solicitado sobre velhice e HIV, envelhecimento e HIV, e trouxe uma pessoa que eu não sei se está ainda entre nós, espero que sim, mas que foi a Terezinha, que algumas pessoas aqui talvez conheçam, do Rio de Janeiro, e ela veio aqui falar sobre a questão dela ser uma pessoa vivendo com HIV e ter descoberto com pouco mais de 60 anos. E o tempo que ela levou adoecendo para que o médico chegasse e pedisse um exame de HIV e diagnóstasse que ela estava soropositiva. Então, assim, isso não mudou, gente, isso continua. a não ser que seja um gay idoso, uma travesti, assim, aí já pede, estigmatiza imediatamente, se tiver uma gripe, faça o HIV. Mas mulheres, por exemplo, alguns homens heterossexuais e bissexuais, enfim, se pesquisa toda a vida, toda a saúde dele, procura por tudo que é canto, mas não se pede um exame de HIV. Isso ainda acontece. E ainda um susto quando o resultado da reagente, que a Terezinha na época colocou, que a pessoa, quando o médico soube que o resultado era reagente, quando recebeu, aí vem com uma pergunta tipo, a senhora tomou alguma transfusão de sangue? Ela, não, a senhora, porque o seu resultado deu reagente. Ela disse, é porque eu, depois que me separei, eu fiz muito sexo. Eu fui muito para a fase de idose e não usei camisinha. Ou seja, ainda assim, acha que foi para uma outra via, porque jamais imagina aquela senhora com mais de 60 anos, ela tinha uma vida sexual ativa. E, em geral, as pessoas idosas não se consideram vulneráveis, principalmente a homens e mulheres bissexuais ou heterossexuais. Isso ainda é algo voltado à população LGBT. Eu fiz recentemente um projeto pelo DBCI em que a gente fez testagem em CAPS. Eu dei um resultado reagente para um homem próximo de 50 anos. o susto, a coisa... Mas eu não transei com gays, eu só transe com mulheres, como é que eu vou fazer? Foi uma traição que eu fiz para a minha esposa, como é que eu vou dizer para a minha esposa? Sempre um susto, porque nunca se imagina. A AIDS gay ainda é uma imagem na maioria das pessoas, que esse é um vírus homossexual. E isso tem dado essa maior vulnerabilidade. Outra questão que eu quero incluir, além do envelhecimento, são as populações que estão também... Eu não queria dizer subpopulações, mas entendam o sub aí como populações complementares, como assim dizer. Ou seja, pessoas em situação de rua. Também tive, durante a visita aos CAPS e a testagem, um homem já indo para o envelhecimento, na envelhecência, que depois explica esse termo, e era morador, pessoa em situação de rua, com HIV, que já tinha seis anos. E não é um só caso. Pessoas em situação de rua com HIV e idosas também existem. E não é visto. Se não é visto o idoso em geral, imagina com essa condição de ser uma pessoa em situação de rua. Então, é essa falta de visibilidade que é essa discussão que eu venho trazer aqui em relação a segmentos que a AIDS não só afeta a juventude, tem afetado a população acima de 60 anos, acima de 50, que é entre 50 e 60. É um período que a gente utiliza o termo de envelhecência, semelhante à adolescência. Eu estou na envelhecência ainda e eu creio que alguns colegas aqui que eu tive, que estão aqui presentes também. E a gente precisa trabalhar esse tema com essa população acima de 50 anos, 60, 70 de anos. E essa mulher mais velha, ela não se acha sob risco, porque ela não tem risco mais de engravidar e a camisinha está associada à prevenção à engravidar, à gravidez não planejada. Certo? E se ela está tendo uma relação em tese, eu acho ótimo essa em tese, porque é em tese mesmo, com o parceiro heterossexual, para que se preocupar com camisinha e com HIV? Infelizmente, essa é uma realidade muito frequente. Próximo, por favor. Bem, então outra coisa que exemplifica bem isso que eu estou falando, dessa invisibilidade dessa população idosa, dessa situação em que ninguém toca. Certo? Apesar que a AIDS chegou aos 40 anos. Campanhas. Gente, campanhas sobre AIDS, sabe? Promovidas pelo Ministério da Saúde, realizadas pelo Ministério da Saúde, já existem há 33 anos. Há 33 anos que o Ministério da Saúde faz campanha sobre AIDS. E apenas uma foi dirigida ao público de 12 na fase da envelhecência, que é a campanha Camisinha Depois dos 50. Experimenta. Acho que muitos aqui lembram e que tinha a campanha Clube 200, Sexo e Multididade, Proteção também não. Essa campanha foi lançada em 2008. Foi única. Pioneira e única. Até hoje, de 40 anos de epidemia em 33 anos de campanha. Durante esse período, a população jovem teve várias campanhas. A colega falou anteriormente, achei ótima a fala dela, mas eu listei um tema que eu disse ninguém, nunca ninguém escuta os jovens. Buscou escutar os jovens. Eu participei de comissão de comunicação do Ministério da Saúde em alguns momentos e, ao contrário do que ela falou, eu via escutar os jovens. Pode ser que o entendimento seja outro. Se busca com grupos de controle, se busca os jovens com HIV, se colocam várias situações que os jovens foram escutados. Agora, eu não sei quando é que se escuta o idoso, quando é que se escuta a pessoa idosa. Aliás, não se escuta porque nem ele vê. Ninguém nem olha para ele quanto mais escutar. Enfim, essa campanha foi bem interessante, saiu na TV, foi no período do carnaval, mas, infelizmente, não foi só isso. Vamos para o próximo. Ok? Isso. E uma outra realidade, gente, que essa questão de envelhecimento traz, não é apenas a prevenção, não é exclusivamente a prevenção com a qual a gente tem que tratar. A gente tem que tratar também e tocar na questão das pessoas soropositivas que estão chegando à terceira idade. Que bom que elas estão chegando à terceira idade. Eu tenho amigos, pessoas que eu conheço, e certamente vocês conhecem também algumas delas, e uma delas que eu estou lembrando é do movimento, que tem 30 anos de diagnóstico HIV e recentemente completou 53. Certo? Então, assim, as pessoas soropositivas estão chegando à terceira idade e algumas com mais de 30 anos de HIV. Certo? Essa é uma situação diferente até para os médicos e outros profissionais de saúde, porque não estão acostumados a lidar com o tratamento de uma pessoa com doença crônica e com a AIDS crônica. Certo? O que significa essa AIDS crônica? Como é que reage a medicação antirretroviral, o coquetel, todas as medicações existentes num corpo envelhecido? Isso é pouco discutido. Então, eu acho que é uma outra parte, além da prevenção que precisa ser realizada, é o olhar para quem chegou a esse período de envelhecimento que está com 50, 60, 70 anos e com HIV. Seja com a descoberta tardia, uma tardia entre aspas, recente, mas que já tinha HIV há um tempo, seja aquelas que se infectaram durante o período após 40, 50, e seja essas que eu citei que já estão com mais de 30 anos de HIV, 25 anos de HIV e que estão chegando ao período de envelhecimento. Então, assim, outra questão que precisa ser colocada, pessoas com HIV que estão na fase da velhice têm também mais dificuldades em relação ao tratamento, não apenas pelas questões decorrentes do vírus, mas no trato de doenças em gerais e algumas fragilidades do corpo comuns à idade. Eu coloco aqui apenas um exemplo que é a perda de cálcio. Então, como é que não está se estudando? Eu lembro bem, eu já tenho mais de 30 anos de trabalho com a questão do HIV, antes mesmo da Fundação Magésio, eu já trabalhei com a Carmo Passagem, enfim, boa parte aqui me conhece, eu acompanhei tudo isso e vi a invisibilidade que era para as mulheres, o movimento de mulheres não assumia a questão do HIV, precisou de um tempo para assumir e eu estou vendo hoje se repetir com relação à questão do HIV na terceira idade. A gente tem duas questões, da prevenção e a assistência. E uma outra coisa, gente, é a saúde mental dessas pessoas. Eu já escutei mais de uma vez, eu me lembro que isso há muito tempo, quando surgiu o AZT, eu estava ainda na GES, formatando grupos de pessoas, trabalhando com grupos e que uma pessoa chegou e disse, mas eu me preparei para morrer, eu não me preparei para viver, inclusive, ainda bem que essa pessoa está viva até hoje, porque chegou o AZT, na época foi um incômodo. Eu, recentemente, conversando com uma outra pessoa que tem o vírus há mais de 25 anos, preocupada com a saúde mental dela, ela já está com 55, 58 anos, dizendo, eu não fiz muita coisa, porque eu não pensei que eu ia viver tanto. Então, a gente tem que trabalhar também, ter atenção, a assistência, essas pessoas que estão soropositivas, que estão, passaram pelas maiores dificuldades em relação ao tratamento com a AIDS, se sobreviveram ao tempo duro da pandemia, da epidemia, da pandemia, sim, e que estão hoje aí, é como se está tudo resolvido, toma um remédio e as questões do envelhecimento relacionado ao HIV. Eu peguei um livrinho, é porque não dá para mostrar a vocês, pega aqui um livrinho, por favor, um livreto que foi feito pelo Abia e que tem depoimentos de 10 a 12 pessoas envelhecidas sobre o envelhecimento e quase todas elas foram positivas, os depoimentos são muito tristes, infelizmente, a relação de perda de poder, a relação de perda de dinheiro, de tratamento com outras doenças, e por fim, estou chegando ao fim, eu não queria trazer aqui só uma visão sombria do envelhecimento, não, eu vejo pessoas envelhecendo bem, inclusive gays envelhecendo bem, não é essa questão que eu quero ressaltar como se o envelhecimento foi o final de tudo e a gente vai falar em decrepitudes, mas em relação à questão da AIDS, do HIV, é necessário a gente dar um foco também a essa população e a esse segmento, e os jovens com HIV vão envelhecer dentro de um processo de doença crônica, sabe, eu também conheço pessoas e acompanho pessoas que são jovens que estão há um tempo, quatro, cinco, seis anos com HIV, tá, e que essas pessoas, assim, como é que vai ser o cotidiano dessas pessoas? Eu conheço, inclusive, estou me vendo a mente uma pessoa, tem médico, tem assistente, enfim, tem várias profissões e que descobriram com 25, 26 anos, hoje estão com 35, estão 10 anos tomando medicação, como é que vai ser? Como é que está a cabeça delas? Como é que é imaginar se um jovem tendo que envelhecer vivendo uma doença crônica e o que é que a gente está em relação a políticas públicas fazendo sobre isso? Envelhecimento não é tratado como política pública, seja para jovens que estão envelhecendo, seja para quem já estão velhos, infelizmente é uma realidade. Eu creio que é o último, por favor. As considerações finais são bem claras e distintas e práticas. Deve-se aproveitar qualquer momento do tratamento, da ida à saúde, à busca de saúde, em qualquer situação que possa tratar de saúde, conversar também sobre HIV. Sabe? Vai-se fazer check-up para uma pessoa idosa, isso é muito mais também para profissionais de saúde. Faz um teste de HIV, sugere, pergunta sobre a vida sexual dessa pessoa, sabe? E não esquecer que isso exige ou até um receio de se dar um preservativo, vergonha para se falar em sexo com essas pessoas, inclusive para as mulheres. Nessas palestras que eu venho fazendo junto à população idosa com a qual eu venho trabalhando em vários núcleos, gente, quando se fala em sexo, que eu vou lá para falar de sexo, inclusive, e prevenção, é impressionante como o povo fica animado, sorridente, umas senhorinhas alegres, umas dizendo que não tem mais, que está a outra, outras dizendo que estão aprontando horrores, que está divertido. Nessa do Sesc que eu citei, que tem a pessoa de 102 anos, chegou um homem que eu acho que tinha uns 78, ele me falou, ele chegou bem juntinho de mim no final, ele disse, olha, eu ainda faço sexo, viu? Quase que eu achava que era uma cantada, inclusive. Mas ele veio conversando de uma forma bem engraçada, dizendo, eu estou nesse grupo que transa. E as pessoas não imaginam que isso ocorre, né? Então, deve-se aproveitar a qualquer momento para fazer, levar esse tema e testar e colocar na roda esse tema do envelhecimento da AIDS. E assim como a população em geral, há de se preparar as pessoas com HIV para encarar com tranquilidade o processo de envelhecimento, que é a outra parte que eu falei. Uma é da prevenção e a outra é assistência. Se envelhecer, para quem não tem o vírus, decorre de alguns receios e medos, imagina para as pessoas que estão envelhecendo, já estão velhas com 20, 30 anos de tratamento de HIV ou aquelas que se descobrirem já no processo de envelhecimento. Quem trata disso? Quem cuida da cabeça delas ou só do medicamento? E onde estão as drogas pensadas para esse segmento? Enfim, gente, esse é um tema do qual eu tenho muito interesse e acho que tem achado bem legal de me debruçar sobre ele e ele não se esgota por aqui, tem muita coisa, entendeu, para a gente falar porque é uma seara enorme, mas o tempo é esse que se tem à disposição e qualquer tempinho que eu tenho a possibilidade de falar nesse tema, eu aproveito. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para tirar dúvidas. Obrigado, Acheoli, pelo interessante tema, pouco falado realmente, tem dois versos da sua explanação que chamam a atenção. Uma é o crescimento dos casos entre pessoas com mais de 60, que também é um reflexo de toda a mudança do entendimento de envelhecimento com o incentivo a ter uma vida ativa. O Ministério dos Direitos Humanos tinha no passado uma coordenação do idoso. Tem ainda, mas está supeada. E, segundo, o que eu acho mais relevante, talvez próximo de nós, não mais relevante, mas também pouco falado, a ideia da sua positividade na terceiridade, que você traz uma série de pontos que, com certeza, a política pública se deve voltar. E, para arrematar, então, a nossa segunda mesa, a gente tem a participação do Moisés do Tony Ovo, lá da Salvador, na Bahia, que pode se apresentar. Moisés, está aí, está aqui. Oi, Leandro, está me ouvindo? Bom dia. Bem-vindo, aí tem os seus 12 minutos. Tá bom. Bom dia a todos e todas e todes que participam dessa live tão importante. agradecer imediatamente a Gestos, não só pelo convite, mas pela oportunidade da gente estabelecer esse debate e diálogo, né? Acho que tudo que a gente vai fazer não dá para ser posição somente unilateral, porque a gente precisa dialogar sobre tudo. Olha quantos... Eu consigo um comentário mesmo. Quantos temas importantes foram apresentados aqui para a gente. Vocês estão me vendo aí? Eu também, de certa forma... Alô, gente. Só um pouquinho, Moisés. Só um pouquinho, desculpe. Eu vou pedir duas coisas. Primeiro que o pessoal que está aí na técnica tira essa apresentação da tela para a gente olhar e poder te ver de forma mais ampla. E segundo, que as pessoas que estão com o microfone aberto, fechem, que está dando interferência aqui. Quem é que está aí na técnica pode até fechar o microfone dessas pessoas que estão abertas. Obrigado, Moisés. Desculpe, eu dei opção. Valeu, Leandro. não, não se preocupe. Imagine, desde já eu já peço desculpa, viu, Alessandra, que eu tive que sair da live, ir tentar, tentar fazer uma fala enquanto RNP Brasil lá na sessão solene, no Congresso, em nome da RNP Brasil, alusiva ao dia 1º de dezembro, porque estava ocorrendo nesse momento e nossa secretaria estava toda envolvida com as ações normais de 1º de dezembro, que é uma semana inteira, nós estamos muito antes do dia 1º envolvido nisso. Um abraço muito grande para os queridos e queridas companheiros e companheiras que estão aqui nessa sala ajudando o debate. Então, nesse exato momento, uma coisa que eu tentei verificar e dialogar com a Alessandra era tentar trazer alguns aspectos de avaliação orçamentária e financeira sobre quais os rumos da prevenção agora no Brasil, entendeu? Então, eu fiz uma apresentação que eu mandei para gestos e deixa eu ver... Ah, Leandro, se você puder, coloca lá no slide 9, mais ou menos, que é um slide que está, de certa forma, falando... Pode ir mais para frente um pouquinho só. É aquele que tem. Como avaliar? Aí, como avaliar o impacto da prevenção combinada? Então, gente, eu queria ver se a gente dialogava sobre... Poxa, nós estamos realmente avaliando a efetividade das estratégias uma a uma? Não venham me falar... Ah, eu tenho um cardápio. Ah, eu tenho uma mandala. Não, tudo bem. Está lá, está disposto, bonitinho. Olha que figura linda uma mandala da prevenção. Tudo bem. Nós estamos avaliando cada uma das estratégias uma a uma para saber da efetividade, do impacto de cada uma? Esta é uma questão que eu quero trazer para a discussão. Outra é como nós estamos financiando especificamente cada uma das estratégias. Elas são diferentes, elas são diferenciadas e utilizadas para populações, às vezes, que não são iguais. Nós temos preservativos que são, tipo, população em geral. As pessoas estão falando muito de PEP, como se PEP fosse uma coisa que surgiu agora. para não. Nós fazemos PEP desde a década de 90 com as gestantes soropositivas para impedir a infecção nos seus filhos e filhas. Nós fazemos PEP desde que surgiu a estratégia para a gente tratar a questão de violência sexual e também acidente percúrio cortante. Então, PEP está estabelecida. Não vamos iniciar um debate como se fosse partindo do zero. PEP existe, está implantada, está na rede, está na rede de saúde. Agora, nós temos, claro e óbvio, estratégias novas como a PEP que precisa ser discutida porque ela só foi começar a ser pensada para implantar em 2017 e eu participei do Comitê Comunitário de Implantação da PEP no Brasil e em 2018 ela começa somente em 11 capitais. Além disso, a gente tem que falar um pouquinho dos cortes na saúde e efeitos sobre a prevenção. Então, eu gostaria de, nessa perspectiva, a gente falar para vocês de que lugar de fala eu me insiro neste momento, nessa discussão. Primeiro que eu acho que a gente tem que também pensar sobre os rumos da macropolítica brasileira, principalmente na área de saúde, mas a área econômica nos últimos quatro anos ela derrubou tudo quanto foi de certa forma pactuações que nós tínhamos nas áreas sociais porque era mais importante fazer novamente superávit, guardar dinheiro e depois usar esse dinheiro da forma como queria. Então, foram quatro anos de retrocesso muito grande. Não me venham dizer de que isto é um desafio, não é desafio. Nós tivemos retrocesso, nós tivemos campanhas que não ocorreram, nós tivemos estratégias que não foram visibilizadas, nós não tivemos campanhas, nós não tivemos preservativo na ponta, gel lubrificante faltando, até agora está faltando, mas tivemos falta de preservativo. Então, nós não tivemos desafios, não, nós tivemos retrocesso. Desculpem, mas eu falo do lugar de quem esteve no controle social do SUS e a gente avaliava. Então, é importante que a gente lembre de que para avaliar os rumos da prevenção no Brasil, a gente precisa também falar de um lugar que é a ocupação do movimento social de luta contra a AIDS, dos espaços de participação social. E aí, eu não estou falando somente de conselho de saúde, eu estou falando de todos os conselhos, conselho da mulher, conselho da criança e do adolescente, conselho do idoso, conselho dos direitos humanos, LGBT, tudo. Por quê? Porque a gente precisa avaliar como está sendo construído o orçamento hoje em dia. Nós iremos para 2023 com orçamentos espacelados, sem dinheiro para muita coisa e a gente tem. Só nessa semana nós tivemos três cartas importantíssimas, uma carta da RNP Brasil, a qual eu faço parte, uma carta da RNP Brasil, do Movimento Nacional Cidadãs Positivas e também da ANAIDS e uma carta do Fundo Positivo se posicionando sobre qual a necessidade que nós temos de recolocação da política de AIDS nos seus antigos rumos porque ela foi muito prejudicada nos últimos quatro anos. Então, é preciso que a gente incida sobre a elaboração de normativas, orientações e propostas orçamentárias para realinhar o nosso orçamento da política de IES-TE-AIDS porque a prevenção está lá dentro. Sem orçamento para o DCCI hoje, nós não faremos prevenção como a gente gostaria. Então, é preciso que a gente, além disso, também analise as prestações de contas, ou seja, como o dinheiro está sendo usado, não só para a compra de medicamentos, mas também para a prevenção no Brasil porque ela, agora nós não estamos mais em tempo de banalização da prevenção, nós estamos em tempo de retrocesso, em tempo de apagamento da prevenção. Nunca na história desse país, e eu não estou parodiando outra pessoa, mas estou dizendo nunca na história desse país nós tivemos um retrocesso tão grande nas questões fundamentalistas religiosas que apagam os temas da prevenção como eles devem ser tratados na nossa cidade. Principalmente na questão de comunicação e informação, estratégias comunicacionais para a prevenção junto à sociedade, mas também acabou-se a palestra em escolas, como é que fica a questão das escolas, né? Nós precisamos entender também que dentro do orçamento nós não precisamos ficar de certa forma restritos a pensar meu Deus, agora foi retirado 407 milhões da política de AIDS. Gente, vocês acham que é só o orçamento da política de AIDS que vai impactar a prevenção nesse país? Não, minha gente, estamos muito enganados. Nesses últimos dias, nesses últimos meses, foram retirados 3,3 bilhões de reais da saúde brasileira em diversas áreas da gestão da saúde. Portanto, a gente precisa pensar de que o impacto sobre a prevenção não está somente nos 407 milhões que foram retirados do programa de IST AIDS para 2023. Ainda não estamos sentindo o impacto. Veremos como é que vai ser 2023 se a gente não reconstituir esses 407 milhões para ir para a área de gestão. Por quê? Os 407 milhões que foram retirados da política de AIDS, eles impactam basicamente sobre a gestão do programa de IST AIDS no Brasil, a gestão inteira sobre a capacidade técnica de contratação de técnicos, de contratação de pessoas, de parceiros para poderem ajudar a, de certa forma, monitorar, avaliar e propor questões para a sociedade. Nós temos que pensar que a gestão do programa nacional precisa ser fortalecida, portanto, os 407 milhões afetam isso. Os 407 milhões também afetam a questão principalmente dos insumos, insumos em geral, portanto, insumos de prevenção. Como ficará a questão também da compra de preservativos, preservativos externos, preservativos internos, geolubrificante que a gente nem sonha mais em ver ele, a não ser que você compre nas farmácias, mas além disso, nós temos outros insumos que são importantes, insumos para o diagnóstico das ISTs e da AIDS. Não vamos falar só aqui de HIV e AIDS, vamos falar de IST, que geralmente são a porta de entrada. Não ter insumos de diagnóstico, nós vamos ter fatalmente uma questão de dificuldade enquanto a gente vai falando, desculpe gente, a gente já vai ir para baixo na apresentação, mas a gente está falando de que nós temos insumos de diagnóstico, insumos laboratoriais que não, que podem vir a faltar em 2023. Então, pode passar a próxima apresentação. Eu queria lembrar a vocês que em 2021 nós detectamos lá no Conselho Nacional de Saúde através da COFIN de que houve um sumiço da linha de financiamento da política de incentivo fundo a fundo para o monitoramento. A linha do incentivo fundo a fundo para estados e municípios, ou seja, a verba que vai para os estados e municípios fazerem ações de prevenção às IST AIDS, ok? A gente relatou isso ao movimento social de luta contra a AIDS, na época eu estava enquanto representante da ANAIDS no Conselho Nacional, nós dissemos a SPO, a Secretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde, misteriosamente ela deixou de mostrar a linha de financiamento das ações de prevenção às IST AIDS no Brasil, que é como a gente sabe se a verba está realmente chegando para os estados e municípios. Pode passar. Isso envolve um apagamento da transparência dos dados. Pode ir para a próxima. A gente identificou que essa linha de financiamento tinha sido retirada e eu pedi explicações técnicas. Além disso, o movimento social também pediu explicações técnicas e a gente tem que agradecer ao DCCI que mandou explicações que não era por conta dele, não foi responsabilidade do DCCI, mas foi a área de planejamento e orçamento que fez esse apagamento, porque a gente precisava olhar para esses dados e monitorar o cumprimento das verbas lá na ponta, porque é na ponta aonde, se a União não mandar gel, por que os estados e municípios não estão comprando com a sua verba? Onde está a verba de ST AIDS? Em que ela está sendo usada? E por isso, eu volto a falar de que nós precisamos estar nos conselhos de saúde ajudando a monitorar o cumprimento dessa verba. Pode passar. aqui, gente, é como a COFIN analisa como está o cumprimento da verba orçamentária financeira do Ministério da Saúde, entendeu? Então, está verdinho, está adequado, se está muito verde, se está verde, muito forte, ela ultrapassou os limites, ela também fica preocupante, mas adequado é verde, o regular é o amarelinho, o laranja, indo para o rosa era inadequado e chegávamos aos dois tons de cinza, aqui não são 50, são dois tons de cinza que era o intolerável e o inaceitável. Pode passar. E na execução financeira, orçamentária financeira, agora de 2022, gente, só para vocês verem ali na linha 34, eu sei que está bem pequenininho, mas depois vocês podem pedir essa apresentação para gestos, a linha 34, que é a aquisição e medicamentos de SIS-T-AIDS, ou seja, é para fazer tratamento também das IS-T-s e o tratamento da AIDS, ela estava basicamente com 41,65% de execução, ou seja, num cinza muito forte, ou seja, intolerável a execução financeira do Ministério da Saúde para as ações que é de tratamento às IS-T-AIDS, pode passar. Então, algumas análises que eu posso trazer para você, desculpe estar falando tão rápido, é que a gente, nessa linha de financiamento 34, aquisição e distribuição de medicamentos para a DST-AIDS, lá ainda está com esse nome DST, viu gente, lá não mudou para a IS-T-AIDS, a liquidação é inaceitável, a gente tinha uma dotação de 1 milhão e 544, 1 bilhão, 544 milhões, e apenas o valor liquidado foi de 643 milhões, claro que até 20 e pouco de dezembro pode ser liquidado mais, mas o empenho também estava muito baixo de 41,65% e isso preocupa a gente na hora que a gente vai aliar, que rumo vai ser dado para a verba que compra os medicamentos de ST-AIDS no Brasil, vai lá, pode passar. Então, dessa forma, a gente pode também analisar de que a gente, quando corta 407 milhões da verba de ST-AIDS para 2023, a gente pode ter prejuízo nos insumos, olha lá, os preservativos, vacinas, gente, pode prejudicar vacinas, HPV, hepatite B e vários outros, nós podemos ter prejuízo nos testes diagnósticos para os agravos de HIV, hepatites virais, ISTs, podendo prejudicar os dados futuros, ou seja, a vigilância epidemiológica dos dados, nós podemos ter subnotificação porque não vai ter teste, ou vai ter menos, ou não vai estar disponível na rede como a gente gostaria. E os insumos comunicacionais e instrucionais para a formação em informação e saúde, a gente, como é que vai produzir campanha, como é que a gente vai produzir materiais, como é que a gente vai fazer, de certa forma, algo que informe a população em geral, nós estamos toda hora segmentando campanhas e a gente diz assim, quem está se infectando lá fora é a população em geral, independente de idade, independente de raça, cor, só que raça, cor, quem mais está se infectando por causa da falta de materiais instrucionais e comunicacionais é a população negra, então olhem como isso pode ter um impacto negativo sobre essa população futuramente. Fora que a gente não terá a introdução de novas tecnologias medicamentosas no SUS, não só para benefício dos usuários e usuárias do SUS, PVH, mas para populações em situação de vulnerabilidade e negligenciadas. A gente queria, por exemplo, de que a PrEP fosse universalizada, não será deste jeito, neste rumo nós não temos dinheiro para fazer isso, a gente quer botar a PrEP para mulheres em situação de vulnerabilidade e violência, principalmente, como a gente vai fazer isso se ainda está segmentada à questão de populações em vulnerabilidade que acessam a PrEP. Mal a população negra acessa a PrEP, a gente já ouviu falar, é mais pessoas brancas, LGBTs brancas, então a gente tem essas vulnerabilidades muito efetivas agora, ou seja, os 407 milhões não são apenas números, mais ações e estratégias concretas de defesa do direito civil. Três minutos, por favor. Pode retirar a apresentação, então, só para finalizar, eu queria deixar essas reflexões para vocês, vocês podem acessar depois o material com a gestos e a gente pensar como a gente vai trabalhar a prevenção agora de 2023 em diante, saindo de um governo fundamentalista, principalmente, mas que a sociedade continua impactada pelos rumos que este governo fez e a gente vai precisar trabalhar muitas questões de prevenção, como, por exemplo, nós achamos que o preservativo foi banalizado, o preservativo, existe uma campanha contra o preservativo, viu, minha gente? Porque quem é de igreja sabe que a gente falar de preservativo relaciona com sexualidade e não se quer isso para o debate nacional. Então, deixo aqui minhas reflexões e vamos para o debate geral. Muito obrigado, Alessandra, muito obrigado a todos e todas que estão nesse debate aqui, a gente segue com todo mundo. Obrigado, Moisés, desculpe aí ter que interromper o muito rico a sua apresentação, mas o tempo é sempre correto e hoje é um dia excepcionalmente diferente aqui, as coisas vão parar de funcionar daqui a pouco, né? Então, com a fala do Moisés, né, agradeço também a sua participação, eu retorno para a Alessandra para esse arremate final. gente, eu estou realmente muito satisfeita, muito agradecida por toda a colaboração de vocês, de todos e todas os finalistas, muito obrigada, a Alessandra também por ajudar nesse processo de facilitação. Estou lendo aqui as conversas e mensagens no grupo e eu queria realmente concordar que foi um seminário três pês, aqui a Vânia está dizendo três pês, potente, poderoso e puta seminário. Eu acho que a gente precisava muito concluir esse ano e iniciar esse novo processo que estamos agora vislumbrando do Brasil com tantas informações reunidas e com tantas soluções apresentadas. Eu gosto muito desse processo onde nós podemos não apenas fazer o diagnóstico e, sabe, falar dos nossos problemas, dos nossos desafios, mas dizer que nós temos alternativas e que existem soluções para todos esses desafios que nós mapeamos. acho que foi um seminário muito rico de propostas. Nós vamos organizar isso em um documento e passar para todos e todas vocês e juntar com esses outros documentos que foram produzidos ao longo dessa semana e eu vou pedir a todas as pessoas que ficaram conosco até o final que abram que abram aqui as suas câmeras para que nós possamos fazer uma foto com todo mundo. Júlia vai fazer essa foto com todas as pessoas que ficaram aqui até o fim e agradecer. E agradecer a participação, o engajamento, a disponibilidade de trazer sempre novas perspectivas e a energia incansável de conseguir continuar despeito de tudo, todas e de todos os retrocessos que tivemos nesses últimos anos, essa energia de continuar sempre na insistência de que fazer políticas públicas em saúde precisa ser feito com esse viés de inclusão, precisa ser feito com viés de direitos humanos e sempre pensando em não deixar ninguém para trás. Muito obrigada a cada um de vocês, cada uma que ficou conosco e obrigada de novo a esses panelistas e as panelistas que foram maravilhosas. Gente, só gratidão e próximo ano tem mais, lembrando que vai ser o ano de celebrar 30 anos das gestas, a gente espera estar aí firmes, formas e potentes para continuar trabalhando junto com todas e todas vocês, contem conosco, tá bom? Vamos fazer essa foto, Júlia, avisa se dá para fazer a foto porque estou aqui nesse celular, é horrível ficar no celular. Bora lá, gente. Realmente fiquei triste. Carinha de foto. Eu vou fazer duas porque são duas telas, tá? aí eu aviso aqui. Vamos lá. Foi uma, aí agora a segunda. Prontinho. Márcia, Júlia, muito obrigada, muito obrigada a você por já estar nesse evento. E eu queria lembrar para vocês o seguinte, que durante o seminário todas as falas tiveram twitters que foram compartilhadas com as fotos de vocês e falas, então vão lá no nosso Twitter, vão lá, compartilhem, curtam, e curtam as nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigada, gente. Ah, temos uma campanha também de doação de R$10, gestos doem R$10, bota aí no Google, a gente está super precisando também sempre de apoio. muito obrigada a vocês, obrigada a Vivi, também a Foundation que financiou esse evento. Maravilha, muito obrigada, gente. Até logo. Obrigado a todos, pessoal, boa tarde, fiquem bem. e aí Obrigado.